Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV, só que agora já é 2016, 1º de janeiro, sexta-feira. E olha aqui, hoje tem papo espiritual com a sensitiva Márcia Fernandes, que já tá aqui conosco. Boa tarde, Márcia. Feliz ano novo, não é? Jorge Mandela também. Feliz ano novo pra todo mundo aí. Sabe o que nós vamos fazer aqui? Nosso papo espiritual de hoje é sobre mil e uma maneiras de você ter um 2016 de muita energia positiva, de abertura de caminhos mesmo, né, Márcia? Exatamente. Felicidade. Esse ano, Jesus estava comando o planeta. Ah, que lindo, é mesmo? O sol vai reger. Que legal. Então, a gente vai dar um monte de dicas, mais fáceis de a gente fazer em casa, porque assim, Jesus, o que vai acontecer? As pessoas do bem, realmente, vão se sobressair. E o sol, ele vai acabar com a escuridão, especialmente a escuridão mental, né, e obviamente a espiritual. Então, a gente tá num ano, assim, espetacular. Jesus no comando, hein, gente? Gostei de ouvir, né, Madel? Não, e Sônia, eu vou dar uma dica durante o programa. Eu tenho formação neurolinguística e pra quem faz neurolinguística, o dia 1, hoje, é o principal dia do ano, Sônia. É o dia que você vai aprender a fazer suas metas, eu vou ensinar daqui a pouco. Tá, que legal. Cinco folhas de sulfite, um papel, são papel e caneta. E você vai aprender a fazer metas pro ano inteiro. Tá. Porque na neurolinguística, quando você se programa com metas curtas, médias e longas, você consegue atingir esse objetivo. Então, hoje é um dia especial, que antes do programa, eu passei a manhã inteira hoje, fazendo as minhas metas pra 2016. Você vai estar vendo metas pra 2016 e que sejam cumpridas lindamente, né? Vamos lirar, a gente volta já já, a gente começa esse papo super positivo aqui. A Bela falou que você tem aí cinco folhas de papel sulfite, uma caneta, um lápis, que ele vai te dar uma preparação aí pra esse 2016, você alcançar as suas metas. E a gente começa aqui com a sensitiva Márcia Fernandes, falando da DUM 2016, cheio de energia positiva, sabendo qual a melhor cor pra cada signo, né Márcia? Isso é super legal. Eu acho que assim, a cor do ano, então assim, a gente tá de branco hoje, mas assim, eu tô de branco, mas assim, a cor do ano. Qual é a cor de Jesus? Então vamos fazer por etapa. Todo mundo tem que usar branco e azul. Vai montar uma empresa? E o Roberto Carlos vai ficar feliz esse ano. Vai montar uma empresa? Usa isso no logo. E, como é o sol, a cor é amarela, então nós temos o amarelo, o azul e branco, pra todas as pessoas. Legal. Pra todos os logos, pra... Tudo que você for fazer, bota amarelo, azul e branco, que vai dar certo e vai trazer... Eu acertei, ó. Você tá... Exatamente. Você tá... Exatamente. Você tá... Você tá... Eu tô perto aí dessa coisa, né? Tá, legal. Tá perto aí dessa coisa, né? Mas aí a gente vai pra Ares, né? Tá. Por signo, né, Su? Isso, é por signo mesmo. Tá. O Ares, ele tem que usar muito vermelho esse ano. O Ares é importante que, e como ele é muito próspero, esse ano ele vai ser mais próspero ainda, ele vai e faz e acontece com a cor vermelha, tá? Tá. Quer dizer que usa o azul, o branco e o amarelo é pra todo mundo a cor do ano e cada signo tem aquela cor particular, aquela cor da... A sua cor é... Que vai vibrar mesmo. O touro, o touro tem que usar verde e rosa. Tá, a mangueira. Verde e rosa, exatamente. O geminiano é um vinho, é um vermelho mais fechado, é um vermelho não tão vivo, é um vinho... Magenta. Magenta, perfeito. Isso aí vai fazer... Tá fecho, hein? É, tá fecho, hein? É, eu não me fecho, a cor de vinho, antiga cor de vinho agora, é magenta mesmo. Então, olha, Ares é o vermelho, touro, as cores do seu signo em 2016, touro deve usar verde e rosa, eu gosto da combinação. Gêmeos, a cor do signo é vinho e atualmente, né, magenta, como explicou aqui o lordelo. Próxima cor. Câncer, prata. Ah, mas eu não posso usar um vestido prata durante o dia. Então, este ano, você use todas as bijuterias, prata, né? Se for homem, uma gravata, como apareceu ali, maravilhosa, uma gravata cinza, cinza claro, cinza prateado, cânceriano, vai ser maravilhoso pra você. Cinza com luz, né? É, cinza com luz, exatamente. Uma coisa que seja bem leve, na verdade. Então, essa é a cor de câncer. E pras mulheres, até mesmo pros homens, né? O que for usar de adereço, seja joia, semijóia, bijuteria, também é prato. Bárbaro, prato, prato. Tá aí. Leão é o ano dele porque ele é regido pelo sol. Tá. Então, o leonino vai estar todo vapor e a cor é a cor do sol, amarelo, 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 amarelo. Pode pôr até um laranja, amarelo, alaranjado. Tá. Use porque é o teu ano, por favor. Em todos os tons ou amarelo. Então, vai, né? Vai até o laranja, sabe? Isso é a cor do ano e é a cor de leão. É a cor de leão. Então, tá maravilhoso, né? Super positivo. Virgem. Virgem de novo é o vermelho. Igual a Ares. É, igual a Ares. É porque, na verdade, o virginiano tem o mercúrio, que o rege, e mercúrio é vermelho. E a gente tá querendo deixar você sintonizado com o teu astro, quer dizer, vamos lá, vamos usar aquilo que o teu astro usa. Então, é a cor vermelha, a cor do teu astro. Tá. Libra. Azul claro. Não é azul marinho, não é azul lão. É azul claro. É, turquesa pode ser. Bem legal. É azul claro pro turquesa, azul. O azul, olha, esses azuis, tons de azul pro claro. Tá. Então, azul claro pra Libra. Serve o azul turquesa também, porque ele é bem luminoso, né? Ele é bem forte, bonito, abessa mesmo. E escorpião. Então, bárbaro, né, é lilás. Tudo que for lilás até o roxo. Viu, Jornal? Lilás. É a cor da santa. Gravata, hein, Jornal. Eu gosto de gravata lilás. Eu tenho duas, vou comprar mais então. Então, isso traz o quê? É verdade, é o seu signo. A autocura. A santa Ana, que é a tua santa, te ajudando, a santa do escorpião. Então, é legal e traz uma paz pra vocês de escorpião, a cor lilás. Tá certo. Sagitário? O Sagitário já entra como o geminiano, que é o vermelho escuro e o magenta, tá? Tá. Então, vai pro vermelho, exatamente, é um vermelho quase vinho, magenta. Tá certo. Para as mulheres é legal usar tanto o batom como a unha, né? Unha, batom. O que chama muita atenção essas cores, né? E homem é gravata, o lencinho, uma camiseta. Opa, biju, joia, uma pedra, né? Um anel, nessa cor, vai bem, realmente. Capricórnio. É a vez do marrom. Você fala pra não usar o marrom? É, mas esse ano vai usar. O Capricórnio vai usar o marrom. É óbvio que ele vai se cuidar espiritualmente. É exatamente pra botar ele com o santo dele. Que é o São Lázaro, exatamente pra gente fazer... É o ano da sorte de Capricórnio também. É um ano bom pra Capricórnio. Presta atenção. É um ano bom pra Capricórnio. Então, use assim, bege, esse bege que o dourinho dela tá até os tons de marrom. Sabe? Terra, ferrugem. Ferrugem. Sim, sim. Tons de terra, não só marrom. Tons terra. Vai pra Capricórnio. Vai ativar o lado espiritual aí. Vai, total. De Capricórnio, né? Aquário. Aquário é o branco. Deixa eu explicar um pouquinho de aquário. Quem comanda o planeta este ano é ele, é Jesus. Jesus é o regente de aquário. Então, é o ano dos aquarianos. Leão e aquário. Leão porque é o sol. E aquário porque é Jesus. Então, aquariano, invista na tua vida este ano. É o teu ano. E o aquariano vai usar branco. Sempre branco, branco, branco. Tá certo. Peixes, encerrando. O pisciano é o azul clarinho. Quer dizer, o pisciano não é aquele azul... É isso mesmo, é azul clarinho. Azul bebê. Azul bebê. Tá certo. É bem bonitinho, azul bebê. Agora, é bem claro. E eu usaria em todas as minhas coisas este ano, o amarelo. Todos eles. Todos eles podem usar esta cor, mas põe o amarelo, sabe? O amarelo este ano é o que vai tomar conta do teu dinheiro. Quem quer o dinheiro? É o ouro, é o amarelo, é o sol. Então, faz a tua vida ligada ao sol este ano. Isso é muito importante. Soninha, eu estava na praia ontem e tem aquelas simpatias de praia, na hora de passar meia-noite, pular, pular, zonzinha. O pessoal segue mesmo, né? Tem um monte de simpatia. A gente não sabe bem de onde vem. Mas eu te pergunto, hoje é dia 1. Tem alguma simpatia? Tem. Que as pessoas que gostam, elas pudessem fazer para já começar o ano... Eu levo todo ano ensino essa simpatia e ela é sensacional. Dá tempo, né? Então, é assim, pega um cômodo da casa, por exemplo, a sala, ou o seu quarto, tanto faz. Você vai pôr nos quatro cantos, nos quatro cantos. De um único cômodo da casa. De um só, não precisa pôr em todos, mas vamos colocar em um um pouquinho do arroz, para que nunca falte alimento, arroz cru, tá? Põe um pouquinho de arroz, mas não pode varrer, hein? Põe um pouquinho de arroz em cada cantinho. E cada cantinho com três moedas. A moeda tem que ser, está em vigor, o dinheiro mesmo. Então, três moedinhas em cada cantinho. A gente vai deixar ali dez dias. Então, dia dez, né? Vai varrer aquilo, vai pegar o arroz, vai colocar na natureza, para passarinho se escar e etc. E vai comprar naquele dia o pão. Tem que ser só pão. Com aquele dinheiro ou não? Com aquele dinheiro. Com aquele dinheiro. Para a família inteira. Ah, você gosta de alguém? Deu um pãozinho? Então, dá para a pessoa. É o outro. Tá, é a fartura. Então, não vai faltar dinheiro nessa família, nem para os amigos. Eu adoraria ganhar um pãozinho desse dia. Então, compra pãozinho e dá para as pessoas que você gosta. Tá? Isso é no dia, a gente faz hoje e recolhe no dia dez. No dia dez. É bárbaro e funciona e é simples, né, gente? Nossa, é simples. Não é simples, gente. É super fácil de fazer e, de repente, tem esse resultado tão positivo, né? Voltando aqui, quando é que você vai começar a dar as suas metas? Você vai dar tudo de uma vez? Você prefere? Não, existe uma técnica, Sônia, que é o seguinte, né? Na vida, nós temos cinco coisas importantes na vida que você vai ter que cuidar esse ano. Trabalho, dinheiro, relacionamento, espiritualidade e saúde. Você vai pegar cinco folhas e vai escrever num cabeçalho bem grande. Cada uma dessas metas. Trabalho, dinheiro, saúde, relacionamento, espiritualidade. Ok. Inicialmente, você tem que escrever, Sônia, o que você quer para o ano de dois mil e dezesseis. Então, vamos, por exemplo, começar com saúde. Tá. Depois a gente vai mudando no decorrer do programa. Ok. Então, no saúde, você chegou à seguinte conclusão. Eu preciso emagrecer. Perfeito. Então, a pergunta que você vai ter que colocar em seguida. Você vai determinar. Eu preciso emagrecer quanto? Porque na neurolinguística, é a linguagem que você joga para o seu sucesso. É uma reprogramação que você vai fazer no papel. Então, você calculou. Eu preciso emagrecer dez quilos. Ah, não. Eu preciso engordar. Ok. Outro detalhe. Esse ano, eu quero me comprometer de fazer ginástica. Que tipo de ginástica você quer fazer? Não, eu quero começar a andar e depois eu quero começar a correr. Ok. Preciso melhorar minha alimentação. Aí, você começa a estipular. Eu preciso, esse ano, diminuir muito o chocolate que eu compro. Eu quero parar de tomar um refrigerante. E assim por diante. Primeiro, você vai estipular, Sônia, os seus objetivos. Tá. Durante 12 meses. Aí, você faz um risco e você começa a estipular. Metas curtas. Você vai escrever. Metas curtas naquela folha. Pra alimentação. Ninguém vai perder dez quilos de uma hora pra outra. Então, eu vou estipular que nos três primeiros meses, eu quero... Tem que ser tudo muito assim, sem exagero. Nos três primeiros meses, eu quero perder quatro quilos. Ok. Então, nos três primeiros meses, eu vou começar... Vou me comprometer, escrevendo. Me comprometo em janeiro, fevereiro e março. Andar. Começando trinta minutos por dia, duas ou três vezes por semana. Você vai escrever. E você vai fazer isso com os três primeiros meses, depois vai completando seis meses e até o final do ano. Escrito no papel. Começamos com a meta saúde. E por etapas, né? E aí, você terminou a meta saúde, você vai dobrar, você vai pregar um envelope, vai colocar dentro do envelope, escrever saúde e colocar de lado. E no final do dia de hoje, a gente vai continuar explicando, você vai ter cinco envelopes, Sônia. Cada um com os itens mais importantes da sua vida. E aí, pelo menos duas vezes por semana, você vai abrir cada envelope e vai ler o contrato e o compromisso que você fez hoje no dia 1 de 2016. Isso, Sônia, começa a gerar um processo contratual de compromisso. Porque tudo que você fala, se perde no ar. Colocou no papel, virou um contrato. Olha, a palavra o vento leva, né? Isso, na neurolinguística, funciona mesmo. Você tá reprogramando o seu cérebro, ou programando o seu cérebro pra esse ano de 2016, se realmente um ano diferente, produtivo, positivo na sua vida. Porque, Sônia, olha, ontem, eu tenho certeza que você lá de casa, eu tava na praia e vi muita gente, não, esse ano eu vou emagrecer. Não, esse ano eu vou ganhar dinheiro. Não, esse ano eu vou conseguir alguém pra ter um relacionamento. Ok. Quanto tempo dura isso? Quanto tempo dura? Nada, né? Não termina janeiro, a pessoa já esqueceu, já não se comprometeu com aquele pedido de ontem à noite. Então, quando você põe no papel, quando você começa a ler e você efetivamente começa pequenininho e vai aumentando, vai chegar no fim do ano, no dia 31, você vai abrir as cinco cartas. Caramba, consegui, 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 não consegui. Ok, fica pra 2017. Já, já a gente vai ver o próximo envelope do Lordelo, que é o quê? Trabalho, amor. Vamos fazer, nós começamos com saúde, vamos fazer agora espiritualidade. Legal, são coisas fundamentais mesmo. E a Márcia agora vai falar sobre os defeitos de cada signo. Não é pra te criticar, veja bem. É pra você saber qual é o defeito do seu signo, ou quais os defeitos do seu signo, exatamente. Pra que não te atrapalhe nesse 2016 que está começando hoje, tá? Então, é muito legal. Claro, a gente gosta de saber as qualidades do signo, a gente se sente, né? Mas tudo tem um outro lado. Então, é legal conhecer os defeitos, saber lidar com eles, pra que eles não sejam pedras no nosso caminho, tá? Nesse ano de 2016. Vamos começar? É, a gente, vamos chamar assim, os desafios, né? Isso. Cada signo tem nesse ano de 2016. O Ariano, que é guerreiro demais, corajoso demais, tem um ego desse tamanho demais, então vamos abaixar um pouquinho o ego. E se colocar, o conselho, né? Que ele tem que fazer, qual é o defeito que ele tem que reprogramar na vida dele? Se colocar no lugar dos outros neste ano. Então, Ariano, por favor, se coloque no lugar dos outros. Isso é importante. E um pouquinho de menos ego, tá? A gente sabe que isso é maravilhoso, mas assim, menos ego e entender a dor alheia, digamos assim. E entender a situação e o momento dos outros. Esse é o teu desafio, porque você normalmente passa por cima disso. Tá. Vamos dar uma paradinha, porque chegou a hora de falar da promoção que vai fazer você ter uma virada de ano incrível. E começar 2016 com o pé direito. É a promoção da virada da RedeTV. É muito fácil, são muitos prêmios. Dois motos e um carro já saíram. Quem vai explicar melhor pra gente é o meu amigo Celso Zucatelli. Conta pra gente, Zucca. É isso aí, Sônia. Tudo bem? Presta atenção nesta dica e a promoção da virada. São sete motos Yamaha e dois carros HB20 zero quilômetro. A paçoca já tá de olho. Já escolheu? Você quer a moto, né? É, você não é bobo, não. Seguinte. Basta você enviar um SMS com a palavra TV para o número 46923. Você recebe as melhores notícias do mundo dos famosos. Fica ligado no que aconteceu com as celebridades para R$ 2,99 por semana. E ainda concorre a sete motos Yamaha e dois HB20 zero quilômetro. Então faz o seguinte, tasca a mão no seu celular aí e mande TV para o número 46923. Simples assim. Você confere o ganhador nesse domingo no Encrenca. Participe! Muito legal, né? E ainda tem cinco motos Yamaha e um carro HB20 zero quilômetro. Você aí de casa não pode perder essa chance. Então envie agora mesmo um SMS com a palavra TV para o número 46923. Mas envie já. O sorteio é nesse domingo no Encrenca. Só faltam dois dias, hein? Vou repetir. Envie um SMS com a palavra TV para o número 46923. E quem sabe não é você que vai faturar uma moto ou um carro. Boa sorte! Vamos continuar. O Ariano é egoísta? Ele é egoísta. Deu para perceber pelo que você falou, hein? O Ariano é egoísta. Impressionante. E ele... Ele acha que ele sabe tudo. E ele sabe até tudo, mas assim, ele vai. Quem quiser que vá atrás. Tem que entender que não é a medida de todas as coisas. E deixar de olhar para o próprio umbigo só. Taurino, né? O que o Taurino... O que a gente, né, Toro? É pegado demais a isso aqui. É meu. Isso aqui é meu. É tudo meu. Ninguém mexe porque é meu. Então... E o Taurino, ele tem um defeito muito sério. Ele se lembra das coisas passadas. É um negócio terrível. Então, qual é o desafio? Deixar... O que passou, passou. Perdoar, né? Perdoar, perdoar. Porque o Taurino, ele emburra e não perdoa. E se desapegar da matéria. Eu sei que é difícil, Taurino, mas a morte é certa. Nada é nosso. Vai ganhar bastante coisa, mas assim, desapega. Não estou aqui para ter uma casa, duas, três e viver sem saúde. É impressionante o que o Taurino faz. Marcinha, posso dar uma dica? Tem gente que eu conheço de idade, Sônia. Pessoa fica guardando dinheiro. Está guardando dinheirinho. Aí você pergunta, mas você não vai fazer uma viagem? Você não vai comprar uma coisa melhor? Eu falo assim, não. Estou guardando para quando eu ficar doente. Que coisa. A maioria faz. Um momentinho. Aí, isso aconteceu com uma tia minha. Quando ela ficou doente, com 86 anos, ela ficou doente e morreu em duas semanas. E o dinheiro ficou. Não deu nem para gastar tudo para comer. Eu acho que na vida ninguém deve ser perdulário, né? Gastar mais do que você tem. Mas você tem que se dar o prazer. Outro detalhe, tem gente que eu acho que a gente tem que quebrar isso em 2016. A pessoa tem um perfume caro e é o único perfume bom que ela tem. Então, ela fala, não, eu vou usar aquele perfume num momento especial. Ou então, o sapato que eu ganhei, quando você vai ver o perfume já evaporou. O sapato, teu amigo meu que ele guardava tanto sapato, um dia ele pisou, o sapato quebrou. Então, você tem um perfume bom, usa hoje. Você tem um sapato bom, usa hoje. Hoje, porque é hoje que tem que ser feliz. Mas é óbvio, amanhã, Deus, se amanhã vira um defunto, lá no céu não usa perfume. O espírito não usa perfume. Nem sapato. Nem sapato. Tem que usar, tem que usar. É, tem que usar, tem que usar. O taurino gosta de ter. Então, menos, hein, esse ano. Menos frutos, né? Mais ser, né? Vai viajar um pouco. Você sabe ganhar dinheiro, o taurino sabe ganhar dinheiro. Por que não usa isso? Para o seu bem, né? Se proporcionar boas coisas, bons momentos, né? O geminiano, este ano, vai ter que aprender a ter mais estabilidade. Para isso, para, pelo amor de Deus, eu tenho um filho geminiano. De pular de galho em galho. Então, uma hora quer fazer. Uma hora... Você já disse que é diferente, mas é... Eu não sou diferente, não. Eu sou a própria do que você está falando. Nossa Senhora, de manhã, ele quer montar uma empresa de ar-condicionado. À tarde é de carro. À noite. Não tem quem aguente. Quer dizer, chega... Pergunta para a produção. Pergunta para o diretor. É. Então, tem que... Para, pelo amor de Deus. Eu já sei que isso é rápido. O geminiano, ele pensa três coisas ao mesmo tempo. Por isso que tem muita dor de cabeça. É o signo que mais enxaqueca tem, sabia? É aquilo ferve que ferve. Porque não para. Não para, não para, não para, não para, não para. Mas, poxa, esse ano vai ter que aprender a parar de pular de galho em galho. Fica numa árvore só. Sabe? Planta uma árvore e fica quieto ali. Porque ninguém aguenta mais, geminiano. Eu estou falando por causa do meu filho. Como é duro. Para ficar quieto, aliás, eu adoraria aprender isso, né? Meditação, você que entende disso. Não, não, não. Meditação é muito importante porque ela traz paz interior e equilíbrio. E uma coisa que a Marcia falou é uma verdade. E por isso que o que eu estou ensinando hoje, que são as programações, é importante. Você vai escrever, a pessoa tem um monte de ideia, mas ela vai escolher uma. Daqui a pouco a gente vai falar sobre trabalho. Isso se chama foco. Foco. Você escolhe um, você se compromete no papel e fala, enquanto eu não terminar essa meta, eu não vou para outra. Mas eu tenho um monte de foco. Então você põe foco em um, dois e três, você não dá conta de mais. Não, não, você estipula o que você quer ter. Ok. Eu queria fazer tantos trabalhos, queria ler tantos livros. Tá bom. Escolhe um. É esse meu problema. Escolhe um, escreve, falou, eu vou ler esse livro e eu tenho um prazo de um mês para ler esse livro. Vai escrever. Aí é uma determinação, um compromisso no papel. Agora, tem um monte de livro lá. Começa a ler um pouquinho desse. Ah, eu queria ver um pouco isso. Pula, pula. Eu faço isso. Deve ler 10 ao mesmo tempo. É, não. Tudo assim, tudo picado. A gente é uma concha de retalhos. É, na verdade, é assim. A oração, na oração a gente fala com Deus. Na meditação, a gente escuta Deus. Ah, que bonito. Então é muito importante ensinar o povo a meditar. Dá licença. Porque muita gente me pergunta, Marcia, como é que faz? Meditar, na verdade, é verar a mente. Simples assim. É um cantinho, põe uma musiquinha. Até com água vai bem. E se você não consegue, bota a tua língua no céu da boca. E fica ali, porque você vai conseguir meditar melhor com a tua língua no céu da boca. E assim, é parar de pensar qualquer coisa. Nem passado, nem presente, nem futuro. E ficar ali em êxtase com o maior, com Deus. Então põe uma musiquinha de Jesus. Fica calmo. Senta, relaxa. Pode ser. Você pode sentar em forma de... Como na yoga faz, etc. Lótus. Mas assim, lótus, exatamente. Mas assim, a cor lilás. A pessoa não consegue meditar? Pinta uma parede do quarto e lilás. Senta ali e olha pra cor. Você vai conseguir. Porque aí você vai estar ouvindo ele, Deus. Eu acho sensacional. Marcia, tem uma dica. Eu pratico meditação transcendental todo dia de manhã. Ah, perfeito. De 13 a 16 minutos. Então, o que eu aprendi com o meu mestre, que eu fiz um curso aqui na Reproga do Líbano, foi o seguinte. Você fica sentado, em posição ereta, que tem gente que quer meditar, deitado no sofá, você dorme. Não existe isso. Exatamente. O pescoço fica torto. Então, você vai sentado, coluna erecta, braços e pernas não podem ser cruzados e você mantém as suas mãos espalmadas em cima do seu lado. Aí você, a Márcia falou uma coisa bacana. Para começar, você pode pegar na internet ou comprar esses CDs de música de passarinho, música, quem gosta de praia, música de chuva. Chuva, você tem que escolher algum som da natureza que você goste. Aí, uma técnica que eu aprendi. Porque o problema, no início, Márcia, é você conseguir zerar o pensamento que você não consegue. Sua cabeça fica pensando num monte de coisa. O que eu faço? Escolhe um lugar da natureza que você vai de vez em quando e que você ama. Então, exemplo, eu escolho uma praia, onde eu me vejo mentalmente sentado naquela praia, olhando para o mar sem ninguém. E aí eu fico olhando para aquela natureza com o olho fechado e aquilo eu me desligo da parte terrena e eu entro na parte espiritual. Quando eu me acalmar, você faz contato com Deus. Mas vamos para câncer. Câncer. O câncer tem que aprender a ser menos milindrado. Tudo magoa câncer, não dá para aguentar também. Então, deixa de ser coitadinho de mim esse ano. De achar que todo mundo está machucando você. Se fazer de vítima. E também de manipular emocionalmente as pessoas. Não estou achando que é ruim isso, não. Mas deixa de ser um pouquinho menos manipulador da família, especialmente. Manipula menos, menos, bem menos, tá? E se melindra menos. Quer dizer, ai gente, é tão magoado o signo de câncer. Ele vive magoado, vive magoado. E de repente é ele que está criando isso. Então, vamos aprender a ser menos magoado, a bola para frente, a se melindrar na verdade menos. É isso aí de câncer. Tá, tem um ditado que rola sempre na internet, né? Quem está nas redes sociais sabe que é assim, a vida é muito curta para ficar de mimimi. E é isso mesmo. Você vira um muro de lamentações. É mimimi. Não tem nada a ver. É demais. Sabe uma coisa também, querida, uma dica? Soninha é o seguinte. Tem gente que faz alguma coisa para alguém, já esperando uma retribuição. Então, você deu um presente que você quer receber um presente. Você deu um beijo que você quer... Gente, você tem que fazer e o outro vai fazer o que ele acha que ele deve fazer ou não vai fazer nada. Agora, você espera, aí a pessoa não faz, fica de mimimi. Fica magoado, porque é uma bobagem. Exatamente. Você pode fazer por você, não pelo outro. E esse é o desafio de câncer, né? Leão. Bom, o leão, né, gente? Já é uma maravilha. O leão tem autoestima lá em cima, é o ano dele. Mas ele é mandão demais. O leão manda demais. E ele gosta de ver as coisas como ele vê. Ele é o rei. De repente, até é, mas para de achar que você está certo em tudo e deixa as pessoas te contarem como ela está vendo a coisa. Não só você, né? Você não permite que outra pessoa fale o que ela acha de algum acontecimento. Então, esse ano que você vai estar reinando, seja mais humilde, poxa. Escute um pouco mais as pessoas, né? Veja o mundo pela ótica do outro, não só pela tua ótica. Isso é importante, Leão. É um exercício importante mesmo, né? Virgem, desafio. Bom, virgem. Ele se irrita demais, né? O virginiano não relaxa. Ele é perfeccionista. Então, para com tudo. Tem filho que ser perfeccionista. O filho não pode errar, o marido... É um negócio muito chato esse negócio. O marido não pode errar, o filho não pode errar. Tem que ser tudo perfeito. Então, porque senão ele vive irritado. Pode ver que o virginiano vive com a cara feia. Muitos deles. Eu não posso dizer todos, mas a maioria tem um bico que eu vou te falar. É, eles ficam irritados, porque não saem como ele quer. Eles são perfeccionistas. E tem que ser como ele quer. Sabe? Se não for às oito da noite, for oito e quinze, já acabou a noite. Marcelo, eu dou um exemplo do meu livro, Educando com a Mulher e Resultabilidade. Eu falo o seguinte. Existe pai que é assim. O filho chegou em casa e tirou. Pai, tirei sete e meio. Olha aqui. O pai, olha. Pode ser o virginiano. É o virginiano. Só sete e meio. Você tem que ter tirado nove. Na minha época, eu tirava nove, nove e meio. Quer dizer, em vez de você sentar e primeiro... Virginiano. Poxa, agradecer, falar parabéns, filho. Não sabe, mas não. Já vai com uma cacetada, jogando um balde de água fria. Exige muito. O filho foi, jogou um campeonato, ficou em terceiro lugar. Ah, mas não foi o primeiro, não tá bom. Isso não é legal. Isso realmente é péssimo. Então, o virginiano vai aprender a relaxar. Porque ele morre de dor no corpo inteiro. Virginiano morre de dor, dói tudo. É por conta também de não relaxar, tá? Precisa relaxar e deixar as pessoas... Parar de ser perfeccionista, é isso. Esse ano, pelo amor de Deus, né, gente? É, não dá. Porque reteza toda, a musculatura fica dura. E não vai pra frente. Fibromialgia, né? Dizem que é fibromialgia. É de tanta tensão, gente. Exatamente. Agora, Libra, né? Libra. Bom, a Libra busca equilíbrio em tudo. Então, o Libriano é indeciso demais, rapaz. Ele é bárbaro, né? É até alegre. Mas ele não sabe se ele... Ele é indeciso. Ele fica entre duas coisas. Por isso que é balança. Entre duas coisas. É isso ou é aquilo? E também outra coisa que você tem que aprender esse ano, Libriano. A fazer as coisas sozinho. Você não vai na esquina sozinho. Libriano precisa ter uma pessoa. Então, vamos aprender. Pelo menos as que eu conheço, eu não sei. Não vai, não. Não faz nada, mais nada. Nada. É tudo em grupo ou dois e não tem jeito. Então, aprenda a andar sozinho pela vida. E essa coisa de saber o que quer, né? Então, assim, sempre muito indeciso. Foca, gente. Faz isso que o Gordelo tá ensinando. O Gordelo tá ensinando do ar, né? Exatamente. Hã? Hã? Nossa Senhora. Fui casada com um. Era idêntico isso aí. É uma coisa louca. Não é assim? Hã? É assim o tempo todo mesmo. Escorpião. Bom, escorpião é julgado demais. Eu adoro escorpião. Então, hoje eu vou puxar a sardinha pro meu lado, né? Porque eu adoro escorpião, viu, Lordelo? Então, ele é julgado demais. Ele tem que ser menos intenso. Porque ele faz tudo com tanto... Ou é sim ou não. Não é meia boca, não. É sim, então ele come aquele prato inteiro. Pratos e pratos de comida e bebe, bebe, come, bebe. E ama ou odeia. Então, calma. Esse ano você vai amar. Eu amo aquela pessoa daqui três meses. Não, já odeio. Não, não é assim. Escorpião ou ama ou odeia. Então, e ele não perdoa. É difícil o escorpião perdoar. Ele fica nervoso, ele não perdoa. É, escorpião não perdoa. Fica ali dentro, ele não perdoa. Ele sai de perto, mas ele não perdoa. Então, vamos aprender, escorpião. Você que é maravilhoso, a perdoar também, tá? Tá certo. Vamos pra? Sagitário. Sagitário. Bom, o Sagitário gosta de liberdade. Ele é o melhor amigo do Zodíaco. São os melhores amigos. Mas ele é livre. Não pega no meu pé. E é escorregadio. Então, ele só faz, o Sagitário, pode ver, repara como eles são alegres. Porque ele só faz o que ele quer. Você pode falar pro Sagitário. Olha, ele vai fazer o que ele quer na vida. Por isso que ele é alegre. Sagitário não é alegre. Então, o que acontece? Este ano, faz um pouquinho o que os outros também querem. Não só aquilo que você quer, caramba. Você não é o dono de tudo, é toda a verdade. Então, seja mais flexível. Ah, se a tua mulher quer ir no jardim zoológico e você quer ir ver futebol, cede um pouquinho. Vai lá no jardim zoológico com a mulher. Então, faça um pouquinho as coisas que os outros que te acompanham querem. Aquário. Capricórnio, né? É Capricórnio. Capricórnio. Responsável demais, certinho demais e duro demais. Capricórnio é assim. É sim. É o pai duro também. Ele é muito correto. Ele é muito duro. E por isso que ele também tem dores nos ossos. Ele precisa... Esse ano, pelo amor de Deus, Capricórnio, para de julgar. Por favor. Julga menos. Julga menos as pessoas e para de reclamar. O campeão de reclamação é você, meu filho. Porque também é o cara que mais trabalha. É o que mais dinheiro guarda. É o mais terra mesmo. Sabe? O cara que mais tem. Então, ele acha que todo mundo tem que ser como ele. Então, calma. Para de reclamar e de julgar as pessoas. O aquário é outro que detesta ser controlado. O aquário, você nunca... Você nunca sabe o que ele pensa mesmo. Porque ele vai esconder. E ele fica... É o tal do... Meu filho é... É o outro do ar. Então. Ele... E ele tem uma coisa que aquário é... É gente livre em aquário, né? É. Tem uma coisa que aquário não é. Ele é do contra. É impressionante. Gostou do chapéu? Não. Podia ser vermelho. Isso é verdade. Pelo amor de Deus. O que que é isso? Absoluta verdade. Meu filho é do contra. Então, é do contra. Mas é do contra por ser do contra. Depois ele fala... Ah, tá tudo bem. Meu pai era assim. Minha irmã é assim. É do contra? Eles são do contra. Parece todo espanhol, né? Que fala... Não creio. Como a gente escreveu a ser espanhol. Eles são do contra. Eles são do contra. Eles adoram discordar. Você fala... Não, hoje vai ser batata. Não, não, não. Eu quero isso. É discord... Mas é do contra. Então, pelo amor de Deus, dá um tempo, né, Aquário? Esse ano, você é filho de Jesus, Aquariano. É o teu ano. Então, por favor... Relaxa. Pra que atrapalhar tanto a gente? Seja menos do contra. Ai, terminando peixes, né? Peixes, né? Peixes intuitivos. Esses desafios vão dar muito o que falar. Vamos, você vai ver que vão brigar comigo. Mas é o certo, gente. É a gente pegar o ponto fraco deles e querer. E não seja... Dá uma consertada. Dá uma consertada. Peixes. Peixes, ele é intuitivo demais, mas é um sonhador. Para, e pisciana, não é muito feliz no amor também. Ah, por quê? Tá na última reencarnação, muitas vezes. Às vezes, veio pra ajudar a humanidade. Então, a gente sempre atende as pessoas de peixe pra dar um empurrãozinho romântico. Então, pelo amor de Deus, para de sonhar. Ponto. Para de sonhar. Porque você sonha, sonha, sonha. Não realiza. Nada. Nada. Só lá em cima. Não é nem no mundo da lua. É pior que a lua, né? Então, ele sonha. Ele imagina um mundo de sonho. Como o mundo não é sonho, ele vive triste. Então, por favor, pisciana, esse ano, sem sonho, tá? Tá certo, então. Bom, olha, vamos fazer o seguinte. A Márcia vai falar ainda hoje de um assunto que eu sei que vocês vão ficar interessadíssimos. Que é amor e sexo, não é? E os signos que se atraem, na verdade, que te trazem felicidade na cama. Ela vai falar pra esse 2016 pra vocês. Mas antes disso, nós vamos fazer mais um envelope com o olor dela. É importante você traçar as suas metas. Ele falou que tem envelope até pro amor, relacionamento, né? Então, o primeiro envelope, já falei, que é o envelope da saúde. E agora o envelope da espiritualidade. Tá. A gente, sexta-feira, a gente tá sempre aqui, né, Márcia? Certo. Falando sobre espiritualidade. E muita gente de casa nos manda e-mail, não, eu preciso me aproximar de Deus. Falar não adianta nada. Precisamos colocar isso na prática. Então, a primeira coisa que você vai fazer, no envelope e no papel, escrever espiritualidade, o que eu quero. Então, eu vou dar um exemplo. Tem muita gente que eu falo assim, qual é a sua religião? A pessoa fala, eu sou católico não praticante. Quando a pessoa fala católico não praticante, é porque ela não pratica nada. Exatamente. 90% de choque de realidade agora. Ou a pessoa começa a falar um monte de coisa e ela não se estabelece, não se aprofunda. Então, se você é católico não praticante ou é de outra religião não praticante e você tá com vontade de ter um contato maior com Deus, você vai começar a escrever quais são os meus objetivos pra 2016. Tá. Não, os meus objetivos, eu quero me integrar mais à igreja que eu já frequentei. Ou então, eu vou mudar de religião e eu quero conhecer uma outra religião, uma outra forma de ter contato com Deus. Perfeito. Ok. Aí você sabe que você precisa fazer uma leitura. Religião é leitura. Você tem livro de pessoas que escrevem, você tem a própria Bíblia. Você vai se comprometer. Eu preciso realmente me interessar em ler um pouco mais sobre a palavra de Deus. Ok. Em espiritualidade, uma coisa importante também, Sônia, é o seguinte. Não é só pra você, é pros outros. Claro. Ou seja, quais as pessoas que você não tem dado atenção, mas principalmente, quando a gente fala no dízimo, na caridade pras pessoas que você não conhece. Qual é? O que eu posso fazer? Puxa, Lordela, isso é importante. Eu preciso fazer alguma coisa. Você vai escrever. Primeiro os objetivos. Depois você passa um risco. Bom, meta para os primeiros três meses. Eu vou frequentar a minha igreja uma vez por semana. Tem que começar devagar. Tá. Eu vou me comprometer a ler um pedaço da Bíblia ou algum livro. A Marcia tem... Kardec, por exemplo. Não, eu vou comprar e nesses primeiros três meses eu vou ler esses livros. E a partir daí, você vai fazendo tudo isso até o final do ano. Por exemplo, puxa, eu quero fazer uma caridade, eu quero ajudar alguém que eu não conheço, algum parente que eu estou precisando me aproximar. Coloca o nome da pessoa ou a instituição que você vai passar a frequentar. Sônia, a vida começa a mudar. Nós vamos falar dos cinco itens importantes. E você vai colocar no papel. Acabou de escrever toda a sua lista, que é o dia de hoje tem que escrever. Tá. Que é um dia... Dia um é o dia da esperança. É, é o pontapé. É a esperança do seu. É, é o pontapé. E você vai dar um direcionamento. Amanhã, você vai atrás de livros, você vai atrás da igreja, você vai atrás do seu regime, você vai atrás de andar. Amanhã é dia de colocar em prática. Tá. Acabou de escrever? Fecha em quatro partes, coloca no envelope, escreve bem grande, numa letra bem bacana, colorida. É... Espiritualidade. Espiritualidade. E vai fechar, coloca junto com o segundo envelope, daqui a pouco a gente fala os outros três também. Você sabe que um presente bacana, eu até trouxe pra você, pro seu irmão, o Jordelo. Você tá vendo que é o divino aí, né? Porque a cor é branca, que é de Jesus. Obrigado, Marcia. Dá uma olhada. E é o divino. Então, é muito legal. Então, vai dar um presente? Compra um divino, sabe? Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo. Porque não é ele que tá comandando? Não é Jesus? Esse ano dá um monte de divino de presente. Ó, mostra aqui. Olha que lindo, não é lindo? Que lindo mesmo. Então, não tem divino que a gente compra tanto lugar, tem tanto divino? Dá pra todo mundo que você conheça, esse ano, um divino. Seja ele grande, eu tenho uma parede de divino. Ah, que lindo. Ah, eu vou pondo, eu vou pra lá e pra cá. Então, esse ano, presentei quem você ama com divino, colocando no quarto dele. É legal, divino, você colocar na porta de entrada, em cima, sabe? No batente. Você tem? Eu tenho assim. Pois é, o divino vai estar cuidando da sua casa. Então, é o ano de presentear com o divino Espírito Santo. Eu acho super legal. Eu também adorei a dica aí, né? E obrigada. Nada, Regina. Muito legal. Vamos falar de sexo, amor, sexo, atração, melhor parceiro de acordo com o zodíaco. Isso tudo a Márcia vai explicar pra gente agora. Bom, pois é, né? De acordo... Complicado esse assunto? Muito complicado. É gostoso de ouvir, né? Mas, assim, o que a gente trabalha na astrologia? Os signos do ar que combinam com os signos do fogo e assim vai. É um estudo real. Então, eu vou dar o resumo, mas isso aqui tá bem estudado, tá, gente? Então, é assim, o ariano. O ariano, eu tô dizendo sexo, eu não tô falando amor, né? Quer dizer, pode ser amor com sexo que é o ideal. E eu que pus amor por minha conta? Na verdade, a história é atração sexual, é isso? Não, não, mas eu acredito, eu acredito muito, é o parceiro ideal pra tudo. Mas, assim, aqui é pele. Tá. Então, assim, sabe, pele é atração fatal. Química, amor. Química. Então, ariano vai ter química com gêmeos, libra e aquário. O taurino. Câncer, escorpião e peixe. É bom que tem bastante opção. Você sabe que tem gente que você conhece, é gozado. Tem um amigo meu que faleceu, ele gostava de astrologia. Primeira pergunta que ele fazia pra uma moça. Isso é excelente. Será que você chama? Eu falo, Bianca, qual seu signo? Dependendo do que ela falasse, fala, tchau, não quero mais. Ele tinha uma coisa com esse negócio de signo que não era pra ele. Exagerado. Mas é bacana mesmo, isso aqui tem fundamento, gente. Então, ó, vou recapitular aqui o que a Marcia já falou. Ares combina com gêmeos, libra e aquário, os três signos do ar. Touro combina com câncer, escorpião e peixes. Gêmeos com áries, leão e sagitário. Áries, leão e sagitário, tá. Câncer com touro, virgem e capricórnio. Caramba, coitadinho de câncer. Por quê, hein? Eles são muito difíceis. Pois é, pois é, mas combina. Tá. O leão combina com o próprio leão. Ai, que coisa de louco, né? Mesmo, né? Quer dizer, o cara brilha tanto que ele combina com o outro que brilha. Leão com leão, com áries e com sagitário. Tá. Virgem, câncer, escorpião e peixes. Certo. Libra, áries, leão e sagitário. Ok. Escorpião, touro, virgem e capricórnio. Coitado. Esse sim, coitado. Esse aqui, igual câncer. Nossa, esse aqui, eu vou te falar. Aliás, tem que ser a pele, né? Porque se fossem outros aspectos, não ia dar certo. Não, não, tudo ainda vai. Mas vigia e capricórnio é o signo que mais encosto tem, né? Por conta de serem médios. Nossa, e eles viram encosto pra gente também? Exatamente. É sério isso. Eles são médios e eles atraem. Campeão. Campeão, é assim. O melhor na cama, é isso? É o melhor de cama, blá, 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 blá. Sagitário. Ares, combina com Ares, leão, gêmeos, libra e o próprio aquário. Olha, com os três lá de novo. É o melhor amante, né? Sônia, eu tô com inveja do leão, viu? Quem é leão tá bem, porque eu tô vendo aqui, o que tá mais dando é leão. É leão mesmo. Agora que citaram gêmeos nessa história, só com o Sagitário. Gêmeos combina, não, Sagitário combina com Ares, leão, gêmeos, libra. É o que mais tem combinação? Aqui não vale, os outros são três, né? Exatamente. Por isso que eu disse que é o campeão. Ele combina com mais gente, então ele é mais feliz. Um, dois, três, quatro, cinco signos, Sagitário combina. Covardia, mas tudo bem. Capricórnio. Câncer, escorpião e peixes. Tá. Aquário. Ares, leão e Sagitário. Ei, peraí. Não, a gente tava em Capricórnio. Agora Aquário. Aquário. Ares, leão. Ah, tá, entendi. Eu achei que você tava falando o signo de Ares, tô louca. Aquário combina com Ares, leão e Sagitário. Peixes. Combina com, olha o peixes também, pra você ver como essa turma também é touro, porque é virgem e Capricórnio. Touro, virgem e Capricórnio. É pra câncer. Olha só, gente. Depois qual outro? É pra câncer, é pra escorpião e pra peixes. E pra peixes, não, gêmeos, não. Pelo amor de Deus. Embora tenha. Não, gêmeos, não. Peixes também. Touro, virgem e Capricórnio. Vamos recapitular rapidinho, pra quem não anotou poder anotar? Vamos embora. Ariano, gêmeos, Libra e Aquário. Aí. Então, vamos lá, Ariano. Vamos lá. Combina com G. Não, gente, põe um de cada vez, pras pessoas se situarem. Mas a gente tá em Ares. Isso. Ares, gêmeos, Libra e Aquário. Touro, câncer, escorpião e peixes. Gêmeos, Ares, Leão e Sagitário. Câncer, touro, virgem e Capricórnio. Leão, o próprio Leão, Ares e Sagitário. Virgem, câncer, escorpião e peixes. Libra, Ares, Leão e Sagitário. Escorpião, touro, virgem e Capricórnio. Sagitário, Ares, Leão, gêmeos, Libra e Aquário. Demais. Demais, né? Demais. Capricórnio, câncer, escorpião, peixes. Aquário, Ares, Leão e Sagitário. E peixes, touro, virgem e Capricórnio. Maravilha. É super legal isso. Agora você já sabe, né? Aqueles que têm possibilidade de serem seus melhores parceiros na cama. Campeão é Sagitário, tá certo? Mas pra você também, esse aqui, que a gente tem e a pessoa faz... Esse sachê é banho do ano, banho energético, boldo com manjericão, tá? Você junta as duas ervas, tá? Você ferve e faz o banho. Que lindo, boldo e manjericão, vocês também podem fazer, né? Todo mundo tem que fazer, boldo e manjericão. Quais são os dias bons desse ano? O dia da semana. Tá. Você comprar, vender, abrir empresa. Sexta-feira e domingo. Domingo é o dia do sol e sexta é o dia de Jesus, tá? Então, os dias maravilhosos pra tudo esse ano, tá com a gente em sexta e domingo, tá? Eu acho isso legal. A pedra, se você me permite, eu já trouxe pra você. A pedra do sol. Não sei se dá pra ver, eu trouxe uma pra você também, uma pro seu irmão. É a pedra, pode ver. É uma pedra, vocês comprem em qualquer loja de pedra. É cintilante. É porque ela tem o sol, ó. É como se fosse o sol batendo. Olha que graça. Que barba, ela é linda. Como é que ela chama? Pedra do sol. Pedra do sol. Ela é a própria pedra. Em lojas de pedra, vende. Pedra do sol, tenha no seu bolso, na mesa do seu escritório. Você vai trazer, vai capta os raios de sol pra onde ela estiver. Isso é sensacional. Legal, porque se a gente começando hoje, né? A nova temporada do nosso programa, dia 1º de janeiro, uma sexta-feira é um dia ótimo. Nossa senhora! Legal. É o dia de Jesus. Então, quem tá no comando hoje é Jesus. Tá certo. E pra negócios, pra vender, compra, venda? Você quer comprar, você quer vender, você quer... É sexta e domingo. Ah, domingo dá pra dar imóveis, né? Entende? Agora, assim... Calma, né? Essas coisas. Existe, assim, frutas pra gente ter, pra gente ter muito dinheiro esse ano, é tudo branco. Então, é a pera verde, a massa verde, o melão, né? Tá. Então, é assim, não deu tempo... Faça hoje, dá tempo. Eu acho que dá tempo. Eu também. Um arroz papa. Porque o arroz é o alimento de Jesus. Então, faça um arroz bem molinho hoje, e dá pra todo mundo da família. Dá tempo. Arroz, arroz papa. Esse ano, assim, é muito arroz. Tudo que for branco na comida, é importante. Mas, assim, o máximo é o arroz. E o arroz bem cheio de aguinha, bem papa. Dá tempo hoje, pra todo mundo, no jantar, comer uma porção de arroz papa. O que é isso? Prosperidade? Prosperidade. E simboliza o alimento de Jesus. Tá. O arroz não vai faltar na tua casa. Então, é arroz muito... Arroz doce. É o ano do arroz doce. Aí, você põe canela, canela é do sol. Tá, adoro canela. Aí, você pega o prato do arroz doce, é de Jesus. Tá. A canela é do sol. Você imagina esse prato que tem de energia pro ano. Então, todo mundo esse ano faz de sobremesa o arroz doce, que simboliza Jesus, e a canela, que simboliza o sol. Pronto, gente. É energético pra você ter dinheiro, prosperidade, tudo na saúde. Então, arroz doce esse ano pra todo mundo. Tá certo. Fazer uma paradinha só pra te perguntar. Você já tá participando da promoção da Virada? Ainda dá tempo. Então, envia agora mesmo um SMS com a palavra TV pro número 46923. São motos Yamaha e carros HB20 zerinho. Eu vou repetir. Envie um SMS com a palavra TV pro número 46923 e participe. Boa sorte. Vamos continuando. Bom, antes da gente falar mais coisas aqui do zodíaco, do signo, vamos fazer mais um envelope da programação neurolinguística, das metas pra esse ano, que o Lordelo tá te ensinando, tá? Já foi saúde, espiritualidade, o que que vem agora? Agora eu tô querendo falar sobre trabalho. Tá, ótimo. Vamos supor, Sônia, que você esteja trabalhando, você tá satisfeito com o seu trabalho, mas você quer um pouco mais. Ou você está desempregado e você quer arrumar um emprego. Não importa. O que acontece, Sônia, as pessoas precisam aprender que você precisa se aperfeiçoar, você precisa ler, você precisa fazer um curso, você precisa se mexer. Trabalho não vai bater na sua porta. Então, qual que é a ideia? A ideia, inicialmente você vai ter que escrever, na folha de sulfite bem grande, trabalho, aí você vai escrever objetivos, dois pontos. Se você tiver um trabalho em mente, por exemplo, a pessoa falar, eu quero este ano me tornar corretor de imóveis. Não, este ano eu quero aprender um curso de informática. Este ano eu quero aprender isso, alguma coisa relacionada a trabalho. Você escreve. Se porventura você não souber o que você quer saber, não tem problema, você vai escrever. Este ano eu quero aprender uma profissão, um trabalho novo. Ponto. Você estipulou a sua meta. Em seguida, Sônia, vamos supor que a pessoa realmente quer fazer algum tipo de curso, a pessoa fala, ah, Lorde, eu não tenho nem dinheiro. Ok. Mas nos primeiros três meses do ano, através da internet, através de amigos, Sebrae, você vai procurar. Você vai começar a vasculhar, é um compromisso que você vai fazer com você em buscar alguma coisa que você possa estudar. Um livro, um curso, algo que você vai fazer. Você vai escrever. Nesses três primeiros meses eu vou atrás de algo que eu vou me aperfeiçoar. Dos três meses até a metade do ano, você já vai escrever. Já estou estudando e me aperfeiçoando. Ou seja, depois dos primeiros três meses, é um compromisso que você vai ter. Eu já estou entendendo uma nova profissão. E a partir dos seis meses, do meio do ano pra frente, você já vai estar exercitando essa nova profissão. Vou dar uma dica. Gente, eu não sei mexer em computador. Tem muita gente que assiste o nosso programa. A pessoa tem medo de computador. Você vai escrever. Eu vou procurar perto da minha casa uma escola de computação pra terceira idade. Sabe por quê? Vai abrir a sua cabeça. Dentro da internet você vai achar negócio pra você trabalhar em casa ou alguma coisa bacana pra você. Então, pra trabalho, você vai escrever tudo o que você quer e depois estipular com metas. Vai dobrar em quatro partes, coloca no envelope, escreve bem grande. Trabalho e coloca juntamente com os outros envelopes. E duas vezes por semana você vai ter que ler. Abrir e ler. Porque, Sônia, tudo que você escreve é um compromisso. Você lê aquela coisa de culto. Daqui a pouco eu vou falar de saúde. Mas você quer parar de fumar? Ou parar de beber? Nossa. Ou parar de jogar? Nós vamos fazer um compromisso. Ou parar de comer? Parar de comer? Vamos fazer um compromisso. Tá. Perfeito, então. Bom, agora a gente vai falar dos melhores dias pra você e os planetas regentes de cada signo. Os melhores dias de cada signo e os planetas regentes. O que é um planeta regente? É o planeta que rege o signo, cada signo no zodíaco. Então, quando você nasceu... O regia e você está sobre a energia. Você está sobre a regência dele. Existe o co-regente, que aí pelo mapa astral a gente sabe que é importantíssimo, mas existe o regente. Que planeta regia? Estava... Que planeta estava no universo no dia em que você nasceu? Qual planeta regia o universo naquele dia? É super legal isso. Isso é muito legal mesmo. São os melhores dias da semana pra cada signo e os planetas regentes. Então, vamos lá, Marcia. Tá. Bom, vou falar uma coisa do Lordela, porque é bíblico isso. Tudo aquilo que pedires, acreditando que tens, terás. Então, pediu, pediu, clamou, acreditando que já está dentro da tua casa, vem. Esse ano foi impressionante, porque eu estudo física quântica e eles ensinam isso. Foi impressionante tudo o que eu pedi. Mas assim, materializando, acreditando que já estava na minha sala, sentado no meu sofá, ou qualquer coisa de outro... Qualquer outra coisa, eu consegui. Então, você vai pedir, mas acreditando que você já tem. Eu quero, por exemplo, eu desejo muito esse ano encontrar o meu namorado. E ele já está aqui sentado na sala. Ele está aqui. Ele já está, porque já está materializado. Eu tenho certeza que isso também acontece. Márcia, isso é um dos pilares da neurolinguística. É verdade, né? Quando você escrever nos seus textos, você vai ter que escrever já acreditando que aquilo vai ser realizado. Já está lá na casa. Exemplo, você tem medo de... Como eu acabei de falar, você tem medo de internet, medo de computador? Você vai escrever, nos primeiros 90 dias de 2016, eu vou fazer um curso e vou aprender a mexer na internet. Ponto. Você vai escrever como se você já estivesse acreditando que estivesse a internet na sua frente e o computador você mexendo. Perfeito. E aí você vai atrás. Vamos lá. Melhores dias da semana em planetas regentes de cada signo. Ariano, terça-feira. É maravilhoso para o Ariano. E o planeta dele é Marte. Então, toda terça-feira, Ariano, faça tudo. Tudo aquilo que você acha importante na tua vida, porque é o teu dia. Que é o dia de São Jorge, que também é o seu pai. Então, a gente... Por que é terça? Porque é de São Jorge. E São Jorge trabalha na terça. Isso é importante. Quem gosta de São Jorge, deve orar na terça-feira. Ariano, você tem que orar para São Jorge na terça-feira. Certo. Planeta regente? Marte. Touro. Dia bom para todos. Sexta-feira. Planeta que rege. Por conta de Vênus, que é o planeta da beleza. Vênus é o planeta da beleza e ele rege a sexta-feira. Então, você de touro, dia grande, vamos lá, sexta-feira. Tá certo. Gêmeos. Gêmeos, né? Gêmeos, o dia maravilhoso para gêmeos. É domingo. Eu nasci no domingo. É? Ai, que maravilha. Então, Geminiano, domingo é teu dia de graça, domingo é o dia de você fazer tuas coisas, domingo é o dia de você sair para a rua, domingo é o dia de você andar descalço, por quê? Porque Mercúrio também comanda você e ele exige de você essa coisa que você já é, de não parar quieto. Quer dizer, então, é para fazer alguma coisa diferente, faça no domingo, tá? Câncer. Câncer é sexta-feira, o dia grande de câncer é sexta-feira e é a lua que te comanda, né? Então, canceriano, eu acho bárbaro toda sexta você não ficar dentro de casa à noite, né? Lua cheia, então, pelo amor de Deus, canceriano, vai passear, vai estar com os teus amigos, sai de casa, bota tua cabeça ao luar, sexta-feira, sempre, tá? Uhum. Leão, bom, ela vai de sol, né? É impressionante como o sol cuida do pessoal de Leão e o sol são dois dias, tá, gente? É quarta e também domingo. Então, quarta e domingo, Leão está com tudo. Não foram vantagens. Pois é. Virgem, segunda-feira, é um dia grande pra virgem. Então, virginiano, comece tudo mesmo na segunda, perdoe as pessoas na segunda, se faça feliz na segunda e o teu planeta também é Mercúrio, que faz você pensar, 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 pensar muito rápido e às vezes até sofrer por conta disso. Libra é sexta-feira o teu dia, Libriano. Hoje. E Vênus, que é o planeta da beleza, das artes, por isso que o Libriano, ele é muito ligado às artes e canta bem, sabia? Então, Vênus comanda você e ali o dia bom é sexta. Tá, escorpião. Escorpião é sábado, fortíssimo dia pra escorpião, sábado, e ele tem um planeta que é um negócio do outro mundo, de poderoso, que é Plutão. Eu digo que o meu programa é sábado, por isso que sábado vai vir. Ah, sábado é o mesmo. Esse sucesso todo, a diferença de risco, né? Plutão é forte, é firme, é poderoso, é um planeta maravilhoso. Olha, Sagitário. Quarta-feira e o planeta que rege é Júpiter, que é o planeta, nossa, tomara todo mundo tenha Júpiter em todas as casas astrológicas, porque assim, Júpiter é a expansão, é ter tudo. A turma fala, Marcia, eu prefiro ter o Sol na casa 10, que é a casa do trabalho. Não, tenha o Júpiter. Então, todo mundo quer ter Júpiter. E você, Sagitário, você é regido por Júpiter, o planeta da expansão e do poder. Maravilhoso. E dia é quarta-feira. Tá. Capricórnio. Bom, Capricórnio é segunda-feira, e ele é regido por Saturno. Saturno é aquele planeta devagar. Tão lindo. 29 anos pra passar, né? Em cada casa. Então, Saturno é maravilhoso, mas é um planeta mais devagar, mas a gente chama o planeta velho, é um planeta que deixa a tua vida, às vezes, ficar empacada. Então, dia bom pra você desempacar a vida, é segunda-feira. Aquário, sexta-feira é o teu dia. É hoje. Use e abuse de sexta-feira. E você tem um dos planetas melhores de todos, que é o Urano, que tá, ó, há 500 anos na frente. Tecnologia, invenções, tá lá. Por isso que você é o melhor. A criatividade, né? A criatividade. É todo o vapor. Por isso, quer criar, Aquário quer trabalhar com a criatividade? Aproveita, que o Urano é isso que faz na tua vida. E a sexta-feira, então, não tenho o que dizer. Peixes. Peixes. Sábado, é um dia muito bom pra peixes esse ano. E você tem Netuno, que é o planeta das emoções, é o planeta do invisível. É o planeta, Netuno é o planeta do inconsciente cósmico. Mexe muito com a espiritualidade. E isso faz você, às vezes, sonhar demais. Mas, assim, mas é bom. Netuno é bom porque ele te faz uma pessoa muito sensível. Porque é um planeta sensível. E dia bom, sábado. Mas, eu estava vendo essa lista aqui. Só gêmeos é de domingo. O quê? Olha, Aris terça, Tôve sexta, Gêmeos domingo, Câncer sexta, Leão quarta, Virgem segunda, Libra sexta, Escorpião sábado, Sagitário quarta, Capricórnio segunda, Presta atenção. Aquário sexta-feira, e peixe de sábado, só Gêmeos é domingo. Veja bem, Mercúrio, Mercúrio seria segunda-feira. Tá. Então, também a segunda-feira é boa pra você. Mas, o domingo é de Cosme, Damião e do Um. Ah, tá. Então, as crianças do planeta, como vocês são ligados, as crianças, as almas do planeta, as crianças, por conta disso, você está no domingo. Então, por conta do santo, você está no domingo. E a gente preferiu contar essa história. Agora, por conta de Mercúrio, também é importante a segunda-feira. Então, você tem dois dias importantes. Nossa. Tanto domingo como segundo. Girei agora. Meu marido chama Damião, meu ex-marido. Olha que coincidência, né? Júlia. Juro. É grave, não é bem coincidência. É mesmo? É, eu sou, que doido isso, né? É, isso é uma sincronicidade. Domingo você... É uma sincronicidade. Às vezes a gente pensa que a gente está fazendo alguma coisa para a cabeça da gente, mas é pelo inconsciente coletivo dos deuses. Que coisa louca. Não é legal isso? Ouvir os deuses sem saber que estamos ouvindo. Aí isso se dá o nome do quê? Intuição. Intuição, né? É impressionante como a gente tem muita intuição. Mesmo. Olha aqui, nós vamos fazer um girinho rápido, a gente volta já e já para você saber como você pode ter um 2016, na verdade, maravilhoso, mês a mês, tá? Nesses 12 meses você vai saber mês a mês as coisas que você pode fazer para realmente no final desse ano você falar valeu e aí ter valido de verdade. E o Lodelo ainda tem dois envelopes para ver com a ação. E o próximo envelope, eu vou até antecipar, é o envelope do amor, do relacionamento, que a Marcia falou que arrumou. Nós vamos arrumar o relacionamento para a Marcia, mas eu vou ensinar. Para mim, né? Não, eu vou arrumar, eu vou ensinar todo mundo aqui, todo mundo que quiser ter um relacionamento em 2016, vai ter, vai fazer a programação e vai conseguir. Olha, legal, hein? Vamos girar e a gente volta já e já porque é imperdível. Bom, e agora o quarto envelope do Jorge Lodelo, o quarto entre as metas, né? Que são os envelopes que ele está te ensinando a fazer para 2016 e é uma área que interessa a todo mundo, amor, relacionamentos, então você vai saber agora o que fazer, né? Isso é bacana. Então você vai pegar um papel, um papel sulfite normal, vai escrever bem grande. Relacionamento. Relacionamento, Sônia, você vai ter que decidir por um ou por dois. Primeiro, a pessoa quer ter um amor na vida dela. Então a pessoa está sozinha, quer ter um amor. A Marcia nos confidenciou que em 2016 ela quer ter o amor na vida. então... Você está... Não é verdade, vamos fazer o envelope para a Marcia aqui, vamos fazer. E aí, o que a pessoa tem que primeiro nos objetivos, vai ter que definir. Ah, eu quero amor para a minha vida. Tá bom, como é que é esse amor? Neurolinguística fala assim, o seu cérebro não entende nada abstrato. Como é que é? Ah, eu quero conhecer uma pessoa de idade tanto a tanto. Olha, essa pessoa, eu quero conhecer uma pessoa que tenha uma condição espiritual, uma condição emocional, uma pessoa que seja bacana, uma pessoa que não fume. você vai estipular. É como se você pudesse, Sônia, desenhar e escrever aquilo que você deseja. Ah, mas isso é feio. Mas não é, Sônia. A gente... Ah, você fica com um modelo aí, vai fazer um... Você vai procurar mais ou menos, você vai ter que entender o que você quer. Eu quero uma pessoa mais ou menos assim. Eu estou me metendo no seu envelope. É porque assim, eu gosto mais da magia, do amor, do mistério, da surpresa, o que Deus mandar, a gente confere se não deu certo, não deu. Aí você se programa e aparece exatamente assim, é legal, mas funciona mesmo. O importante é aparecer alguém. É magia ou não, Sônia? Quem está sozinho está querendo ter alguém. Precisa ter um encantamento. Encantamento. Esse envelope para amor não funciona. Vamos chegar no encantamento. É alguém que me ame, né? Eu sempre colocou. É. É assim, alguém que me ame e que seja amado por mim com a mesma intensidade. Você vai colocar tudo. Tanto a parte emocional, às vezes a parte física, não importa. Você vai colocar. Ok. A partir daí, esse é o seu objetivo. Aí nós vamos começar a traçar as metas. Primeiro, você não vai conseguir conhecer ninguém dentro de casa. Ninguém conhece ninguém dentro de casa. Você conhece. Só se for para a internet. Conhece? Eu não vou atrapalhar esse envelope de novo. Mas conhece, gente. Conhece. Tem amor que bate na porta. É muito engraçado. Até o vendedor de livro vem e você casa com ele. Não é verdade? Não, mas eu quero dizer. Não, a chance é menor. Você tem razão. Nós só estamos te atrapalhando de brincadeira. Mas acontece sim. Não, eu acho que acontece. Não, eu quero dizer o seguinte. Para você conhecer pessoas, para você ter amizade ou relacionamento, você tem que fazer alguma coisa diferente do que você está fazendo. Tá. Eu comentei aqui na área de espiritualidade que a pessoa fala pô, preciso começar a frequentar a igreja. Começando a frequentar a igreja, você pode conhecer o amor da sua vida. Fazendo uma ginástica, se você se propuser a fazer, você pode conhecer o amor da sua vida. Ih, academia é assim. Eu quero dizer o seguinte. Você vai ter que fazer coisas diferentes. Então, para você conhecer alguém, todas essas novas atividades que você não fazia, o fato de você estar fazendo vai gerar uma probabilidade muito grande. Você está ampliando o seu uso. ampliando o seu mundo, ampliando o seu leque. Outro detalhe, internet. Internet, algo perigoso é, mas eu conheço muita gente que casou por causa da internet. Eu também. Então, se você não sabe mexer na internet e na área de trabalho você vai começar a mexer, você vai entrar em sites de relacionamentos sérios e tem as redes sociais que também é muito bacana e você pode conhecer sim. Sônia, ampliando o leque de possibilidades mesmo, né? Então, você vai fazer o seguinte. Primeiros três meses de 2016. Janeiro, fevereiro e março. Eu vou ampliar esse leque. Outro detalhe. Você quer conhecer alguém? Você tem que melhorar essa autoestima. Você está melhorando a alimentação, você está fazendo uma ginástica, você voltou a ter um contato com Deus, você emagreceu, ou você engordou, ou você... Sua autoestima, ó, está melhorando. Aquela coisa, vou me vestir um pouco melhor, vou cortar o cabelo, eu vou me posicionar com mais autoestima. Você está aumentando todas as possibilidades da que as pessoas te enxerguem com uma energia melhor. É isso que eu ia te perguntar. É aquela questão da... Porque tudo é onda, tudo é energia, né? Tudo é onda, tudo é onda. Quando você aumenta sua autoestima, você está fazendo esse trabalho de metas que o Lodelo está te explicando aqui, você passa a emitir uma energia boa, que vai realmente atrair coisas boas. Isso eu não acho que seja, assim, um conto de fadas. Eu acho que é... É real. É palpável. É palpável isso. O que você está falando tem a ver. Você está aberto a conhecer... Porque tem gente que está nos assistindo que pode falar que não quer mais conhecer ninguém porque eu sofri num amor no passado. Esquece isso. Esse sofrimento tem que ser traduzido agora em experiência. Eu vou procurar uma pessoa com mais acuidade, com mais... Alguém que seja mais uma alma gêmea minha. E eu vou começar a fazer coisas diferentes na minha vida, mas é óbvio. Aquele perfume que você não usa para o dia especial, o dia especial é hoje. É hoje. Eu vou na padaria perto da minha casa, eu vou bem arrumado. Eu vou na igreja, eu vou bem arrumado. Eu vou fazer ginástica, eu vou bem arrumado. E a partir daí, nesses primeiros três meses, você vai fazer o quê? Eu vou pôr a banda na rua. Eu vou agitar. Minha vida vai ser agitada. E você vai ter um compromisso que até a metade do ano vai aparecer alguém. É um compromisso que você está assumindo de acreditar, como a Marcia disse. Eu vou estar do lado de alguém ou iniciando um relacionamento ou até mesmo já com um relacionamento mais intenso. Você fez essas metas, dobrou, coloca no envelope bem grande, amor, e junta com os outros três que nós já ensinamos, fizemos já o quarto envelope. Nossa! Você pôs relacionamento. É amor só? O relacionamento não pode enturmar a pessoa? Pode, pode. A pessoa que já é casada ou tem um relacionamento, ela fala, poxa, meu casamento acho que ficaria mais bacana se eu tivesse... Um grupo de amigos. Um grupo de amigos, né? Uma coisa assim, é verdade. E o que eu quero dizer é o seguinte, essas metas são tão legais porque no momento que você sai para fazer um esporte, você sai para fazer um curso de informática, você sai para fazer um trabalho novo ou ir para a ginástica, você está aumentando o quê? A possibilidade de fazer bons amigos. Claro. Ou, por exemplo, poxa, eu e meu marido a gente está tão sozinho só nós dois porque nós nos afastamos dos amigos. Então, meu compromisso de 90 dias, quem são os grandes amigos que a gente tinha? Poxa, tal e tal. Liga para tal. Eu vou ligar, vou convidar para um jantar aqui em casa, vamos sair para comer alguma coisa, mas eu vou me aproximar novamente daquelas pessoas que eu me afastei e nem percebi. É, às vezes, né? Já são casados há muito tempo, os filhos já cresceram, cada um foi cuidando da sua vida. É hora de iniciar um novo ciclo, né? Isso, determinar isso realmente. Determinar isso realmente. Para a pessoa que quer se enturmar este ano, é importante, quer ter uma turma, não tem ninguém, não tem amigos, compra uma pedra, chama-se lápis lazuli. É bonito. É linda. Carrega aqui no seio, você que é mulher, você que é homem, carrega no bolso, coloca lá na escrivaninha que você trabalha, coloca na cabeceira da cama, é assim. Isso eu tenho certeza, porque muitos e muitos clientes nossos fizeram e começa a chegar a gente, a chegar a gente. Lápis lazuli, não esqueça. Vamos dar uma paradinha, porque chegou a hora de falar da promoção que vai fazer você ter uma virada de ano incrível e começar 2016 com o pé direito. É a promoção da virada da RedeTV. É muito fácil, são muitos prêmios, dois motos e um carro já saíram. Quem vai explicar melhor para a gente é o meu amigo Celso Zucatelli. Conta para a gente, Zucca. É isso aí, Sônia, tudo bem? Presta atenção nesta dica e a promoção da virada. São sete motos Yamaha e dois carros HB20 zero quilômetro. A soca já está de olho, já escolheu? Você quer a moto, né? É, você não é bobo não. Seguinte, basta você enviar um SMS com a palavra TV para o número 46923. Você recebe as melhores notícias do mundo dos famosos, fica ligado no que aconteceu com as celebridades para 2,99 por semana. E ainda concorre a sete motos Yamaha e dois HB20 zero quilômetro. Então faz o seguinte, tasca a mão no seu celular aí e mande TV para o número 46923. Simples assim. Você confere o ganhador nesse domingo no Encrenca. Participe! Muito legal, né? E ainda tem 5 motos Yamaha e um carro HB20 zero quilômetro. Você aí de casa não pode perder essa chance. Então envia agora mesmo um SMS com a palavra TV para o número 46923. Mas envie já. O sorteio é nesse domingo no Encrenca. Só faltam dois dias, hein? Vou repetir. Envie um SMS com a palavra TV para o número 46923. E quem sabe não é você que vai faturar uma moto ou um carro. Boa sorte! Vamos continuar. Olha, eu tenho um caso de um amor de um casal já de uma certa idade. Eles se conheceram em São Paulo no Parque do Ibirapuera. O homem, o rapaz já gostava de correr e a mulher, por causa de médico, ela precisou andar no Ibirapuera. E eles começaram a se encontrar no mesmo horário. E aí fizeram uma certa amizade. Ela pediu dica para ele para aprender a andar qual o tipo de tênis. Aquilo foi, foi, foi. Hoje eles são casados. Tem um filho que acabou de casar e eles fazem ginástica juntos. Olha que barato. Então tem histórias de amor ligadas à ginástica. Histórias de amor ligadas à igreja. Histórias de amor ligadas às pessoas que resolveram sair de casa. Sônia, se você pegar hoje o Google, hoje, sexta-feira, se você colocar quero um passeio na minha cidade de graça. Vai aparecer alguma coisa? Você pode morar em uma sazinha pequenininha. Vai ter alguma coisa. Fala, é de graça? Estou sem dinheiro? Vai de graça. Posso pagar? Vamos lá. E saia de casa. Coloque a melhor roupa, o melhor perfume. Fala. Com aquela esperança e certeza. Eu vou conhecer alguém legal porque eu mereço. E uma dica... Esse envelope vai ser o mais escrito de todos. Nossa! Eu já tenho gente de escrever bem de hoje. Vamos lá, né? Já posso dar umas dicas para quem quer amor esse ano. Amor romântico. Tá. Nove e quinze da noite. Nove e quinze todos os dias. O Salmo 111. E você pede. Você vai orar o Salmo e você vai... Que apareça, que chegue perto de mim esse amor romântico, essa alma que pode completar a minha. Todos os dias. Com fé. Assim de gente conseguiu esse ano que passou com esse Salmo. Uma mulher, né? Porque eu acho que a mulher procura mais amor do que o homem. ela deve usar muito cor de rosa. É rosa. Não adianta vir com vermelho. Vermelho é paixão. Então, começa a comprar lençol, cor de rosa. Chinelinho, pijaminha, cor de rosa. Não vai botar um lacinho cor de rosa para sair. Mas tudo bem. Põe para dormir. Só falta. Pois é. Põe para dormir. Vai para a academia, coloca aquele... A roupa da academia pink com rosa claro. Aquelas meias de academia rosa. eu garanto que isso vai... É a cor de Vênus, gente. Vênus é amor. Então, tudo é interligado. Vênus é amor, é beleza, cor de rosa. Então, eu preciso de um amor. Então, eu vou agradar Vênus, olha que bonitinho isso, para ter esse amor. Compra aquelas pedras quartzo rosa. Coloca. Faz... Pega um copo maravilhoso. Um copo, uma taça que você tenha. Enche de pedra cor de rosa e vai colocando os teus pedidos dentro das pedras. hoje eu quero muito um amor. Coloca ali, enrola de nitinho e coloca ali. E vai deixando ali e você vai ver como no fim você vai ter esse amor no final do ano. Isso é super legal, fácil de fazer, né? Super fácil e não precisa ter crença. Nós vamos falar de Vênus, tá? Eu acho sensacional. É, eu acho legal mesmo, porque assim, só o fato de escrever, de fazer um ritualzinho, tudo isso traz uma riqueza interna pra gente. Uma roupa cor de rosa, sabe? Lidar com a Vênus, que é a deusa do amor, sabe? Mesmo o homem, o homem, o homem, por exemplo, ele não vai usar muito cor de rosa, mas tem gravata meio pro rosado. Ah, não, e é muito chique. Não é chique gravata rosa? gravata rosa. Então, um lencinho aqui, azul marinho com rosa, e marrom com rosa, fica chique. Fica chique. Então, os homens tem que usar, sim, eles querem um amor romântico, não é sexo, o amor romântico é cor de rosa. Agora, quer namorar só, ficar por ficar, é vermelho, né, gente? Aí é paixão, é outra coisa. Tá, é aquilo que ele tava falando, né? Só o fato de você estar escrevendo, você tá entrando em contato com a sua busca, com o seu desejo, com a sua esperança, é o exercício dos seus sentimentos e das suas emoções. Vai ficando mais claro dentro da gente, mais definido, não é, Odel? ontem foi dia 31. Todo mundo fez pedido, só que tava tomando champanhe. Você perguntou, o que você pediu ontem? Não lembro mais. Não lembra mesmo. Você fala, as palavras se perdem no ar. Tem que pôr no papel, tem que ler toda hora. Por quê? É o compromisso. Tem que pôr no compromisso. Por isso que hoje é um dia muito especial, eu já fiz minhas metas de manhã hoje. É cedo ainda, quer dizer, até uma tarde, você vai poder sentar e rascunhar e rascunhar o que você quer para o dia de dia e vai conseguir. Bom, a gente já fez, vamos lá. Saúde, espiritualidade, amor e trabalho. Faltar a última. Trabalho e amor, amor é no quarto e agora é o último que é dinheiro. O último que é dinheiro. Bom, o dinheiro é o seguinte, tem gente que desistiu de ter as coisas. Ah, eu não tenho capacidade. Espera um pouquinho. Mesmo se você acha que não tem capacidade, não tem problema. Você vai escrever no papel. É óbvio que você não vai escrever, é um absurdo, mas você vai escrever. Então, por exemplo, tem gente que fala assim, Sônia, eu queria tanto ter um carro. Aí o cara fala assim, meu compromisso é ter um carro. Aí o cérebro pergunta, que carro? Porque se você falar que é um carro, eu te dou um carrinho de brinquedo. É, verdade. Não, o cérebro entende o seguinte, eu quero ter um carro. Ok, qual carro? Você fala a marca. Qual ano? Eu queria um carro, tal ano, de cortar, com banco de couro, e assim, você vai escrever, este ano eu vou ter um carro assim. Se você está querendo comprar uma casa, você vai escrever o tipo de casa que você quer, quanto mais ou menos essa casa custa, e você vai dizer quantos quartos essa casa tem. O valor dela é impossível eu comprar uma casa. Calma, você vai comprar. Você vai escrever primeiro, você vai definir o que você quer. Não, eu quero fazer uma viagem. Sônia, eu tinha um curso que eu fazia, eu não faço mais sobre isso. Há muitos anos eu fazia em Suzano. E esse curso, a gente ensinava a fazer essas folhas, e uma das moças levantou a mão, ela falou, Lordela, o meu sonho sempre foi viajar para os Estados Unidos, mas eu não tenho condições de ir. Falei, não tem porquê. Falei, você sabe quanto custa para ir para os Estados Unidos? Ela falou, é caro. Falei, caro quanto? Ela falou, não sei. Falei, sabe quanto custa uma passagem para os Estados Unidos hoje? Em dez vezes? Quando eu falei, ela falou, nossa, mas não é tão caro. Ou seja, ela já tinha colocado um limite? Já tinha dado um limite. Sem saber. Sem saber, né? Então, se você colocar, eu quero viajar para tal lugar, você vai escrever. Acaba achando um caminho, né? Você vai escrever. Essa moça, que é uma japonesa, que é uma grande amiga minha, isso que eu estou contando, tem 20 anos. Naquele ano que eu escrevi, que ela fez o curso comigo, ela viajou para os Estados Unidos, ficou 30 dias na casa de uma amiga que ela tinha lá. Que maravilha. E ela volta, e ela sabe o que ela fez? Ela era manicure, pedicure. E ela começou a fazer lá, e começou a ganhar dinheiro. Hoje, ela mora nos Estados Unidos, conheceu um americano, é casada com um americano, tem filho americano, tudo por causa que ela colocou o papel, assistiu num curso, que ela poderia ir para os Estados Unidos, ela poderia mesmo, e mudou a vida dela. Total, né? Total. Então, você vai colocar o que você quer comprar com dinheiro. Pode ser uma viagem, pode ser um bem, um carro, não importa. Vai escrever tudo direitinho. E a partir daí, Sônia, você vai colocar, nos primeiros três meses, as suas metas para isso, que é você saber o quanto custa, que é você se interessar mais por isso, porque na meta de trabalho, nós estamos mostrando, você tem que fazer alguma coisa diferente na sua vida. Claro. Talvez você consiga uma renda um pouco maior no trabalho, que é o dinheiro suficiente para você fazer o quê? A sua viagem. A sua viagem. E onde entra meu pedido aí para ganhar na loto? Inglês, no dinheiro. Dinheiro. Quanta gente me pede isso. Dinheiro. É o que você quer comprar ou ganhar, tem que entrar na meta do dinheiro. Você escreveu tudo. Primeiros três meses, seis meses, até o final do ano. Dobrou, colocou no envelope, escreve bem grande. Dinheiro. Você vai ter cinco envelopes. E um compromisso. Toda semana, eu vou ler cada folha. Pelo menos uma vez, cada folha, duas vezes por semana. Outro detalhe, Sônia. A pessoa quer parar de fumar e não consegue. A pessoa quer parar de comer chocolate e não consegue. A pessoa precisa deixar de comer alguma coisa e não consegue. E você fala com o fumante, eu queria, mas não consigo. Ok. Compromisso no papel. Refrigerante. Compromisso no papel. Você quer parar de fumar? Você vai escrever. Este ano de 2016, eu vou deixar de fumar. É um compromisso. É óbvio que você está fumando. E aí a sua meta vai ser, por exemplo, no primeiro mês, eu preciso procurar na internet e ler técnicas para parar de deixar de fumar. Você vai achar um monte de coisa. Verdade. Funciona uma, não funciona para a outra. Porque tudo que você já tentou não funcionou. Mas você vai achar alguma coisa diferente. Mas uma coisa que você pode fazer, é estipular. Eu fumo, por exemplo, dois maços de cigarro por dia. Ok. Nesse primeiro mês, eu vou fumar, cada maço tem quantos cigarros? 20, né? 20, gente. São 40. Então, esse, agora, eu vou reduzir para 30 nesse primeiro mês. Então, eu não vou fumar mais 40. Eu vou fumar 30. Então, você já começou a brigar com aquela meta. Você já começou a brigar com o vício. Aí que acabou aquele primeiro mês, você está fumando, mas você não está mais fumando 40. Você está fumando 30. Meu, venci. É uma vitória. Uma vitória. É uma vitória. Você lembrar também a cada maço é legal. É vitória. No próximo mês, eu vou reduzir para 30. E você vai. Se você fraquejou e não conseguiu, você leu, caramba, eu preciso voltar. Tenho certeza que no final de 2016, você vai deixar de fumar, você vai deixar de comer muita porcaria que você come e vai ter mais saúde. Tendo mais saúde, você vai ter mais disposição, mais energia, novo emprego, novo amor. Isso mesmo. E falando em dinheiro, vou passar o pó da fortuna. Olha, existe isso. Existe. Assim de gente já usa o pó da fortuna. Facinho. Você vai pegar, eu vou dar uma colher de sopa, mas você pode fazer um monte. Uma colher de sopa de noz moscada, ralada, uma de canela em pó e uma de açúcar mascavo. Você vai misturar, misturar, misturar e vai solarizar isto num domingo. Sol, lembra? O sol, o dia do sol é domingo. Então, tem que ser um domingo do sol. Você vai misturar a noz moscada, a canelinha, o açúcar mascavo. Aí, você vai colocar no sol num domingo, tipo, três horas tá bom, deixa no sol. Pois bem, tomou seu banho, fez o que tinha que fazer, você vai pegar esse pozinho, você vai passar na sola do pé, sempre, e na sua mão. Uma vez por semana, é legal de você pegar esse pozinho e de fora pra dentro. Então, a porta da sala, né? Se todo mundo entra pela porta da sala, de fora pra dentro, faça no domingo isso. Você assopra todo esse pó. é um monte de dinheiro que vai entrar na tua vida. É super legal. O pó da fortuna é comprovado há anos, a gente passa por... Todo mundo adora. Faça. Solinha do pé, nas mãos e a casa. Todo domingo você vai assoprar esse pozinho. Legal, né? Legal. Faz isso sempre ou faz agora ou não. Vai fazendo a vida toda. Açúcar mascavo, Açúcar mascavo, canela em pó e noz moscada. E noz moscada. É simples isso. E vamos solarizar isso. Tem que solarizar. E a gente bota lá no sol, no dia do sol, que é domingo, põe três horas, deixa no solzinho, bem legal. E aí você vai, leva num vidrinho, a pessoa leva num vidrinho, ela tem uma... Às vezes ela tem uma reunião importante, eles passam na mão discretamente, depois você me conta se você vai ou não vai ganhar dinheiro. Muito bom, olha, você tem todo tipo de sugestão, de orientação aqui no nosso programa. E agora, o 2016 maravilhoso, como você vai agir mês a mês do ano. A Márcia conta pra gente, o Lodelo vai comentar também. Janeiro. Bom, o janeiro, não só por conta disso, mas a gente fez um estudo de como vão instalar os astros o ano que vem. Então, janeiro é pra você sentar e ter novos empreendimentos e tudo que é novo, começar tudo que é novo. Janeiro, de verdade, né? E não é porque é janeiro, não, é um estudo, é um janeiro astrologicamente falando. Então, novos empreendimentos, novos projetos, vai abrir alguma coisa, abra agora em janeiro, não senta só e pensa, mas pensa e executa. janeiro vai ser muito bom pra você montar novos negócios, pra você pensar em ter novos negócios. Novas iniciativas. Tudo, tudo, Lodelo, tudo. Nossos projetos, é isso aí. Mês de fevereiro, é o mês de espera, não dá pra fazer nada de novo. Mesmo, não se meta a fazer nada em fevereiro, ligado a negócios. Não é mês bom, não vai ser bom esse ano. É o mês, cuidado, cuidado com os negócios, cuidado, por exemplo, você quer contratar mais 4, 5 empregados, você tem uma empresa? Não, senhor. Fevereiro, não vai dar certo, é um mês que a gente tem que ter cautela com os negócios. Mas é um mês que você poderá conhecer o seu amor. É um mês muito forte. Não é um canal, né? Aí você já vai naquele signo certo, né? É, pois é. Então, é um mês bom pra amor. Março. É assim, a comunicação em março vai estar em alta. Então, é o mês de comunicação. Então, você vai pedir aumento pro seu chefe, você vai falar pra mulher que você ama, que você a ama, tudo que for ligado à comunicação vai estar maravilhoso no mês de março. Ah, eu quero botar um site bacana pra vender tal produto. É comunicação. Então, faça isso no mês 3, no mês de março. O que pensou vai colocar em prática. É, a nível de comunicação. Seja ela verbal, seja ela virtual. Publicidade, essas coisas todas, né? Publicidade, perfeito, perfeito. Mês 4 é o mês de você organizar, se organizar e trabalhar muito. Então, é o mês assim, esse mês eu quero organizar a minha vida, eu quero ganhar um pouco mais de dinheiro e eu vou trabalhar mais. É o mês de trabalho, tá? Pra organizar a tua vida. Mas é ligado ao trabalho. É o mês aonde você vai se dedicar mais a trabalhar. Trabalhar, trabalhar pra poder pagar tuas contas, enfim, organizar a tua vida. Isso é a vibração de cada mês pra todos os signos. É pra todo mundo, né? Todos os signos. Independente do seu signo, o mês vai estar propício pra tal coisa, né? Exatamente. Mês 5. Mudar de casa, viajar, novos amigos, passeio, bárbaro. Então, mudança na tua vida. Ai, mas eu vou mudar minha casa, vou mudar de casa, eu vou mudar de emprego. Mudança. Mês 5. Vou mudar, quero novos amigos, sai com o gordelo, vai pra rua, vai passear, vai fazer coisas novas, a nível de mudança, tudo que for pra mudar é o mês 5, tá? Tá. Bom, mês 6. Junho. Junho. É o mês de você estar com seus entes queridos. Vai visitar seu primo que você não vê faz tempo, vai visitar seu pai, vai visitar sua mãe, faz uma viagem pra sua terra natal, ou seja, é o mês de estarmos com a nossa família consanguínea. Então, sabe? Seu pai mora no Nordeste, compra a passagem e vai, é o mês propício pra isso, estarmos com os nossos entes queridos, lá longe, que seja em qualquer lugar do mundo. Posso dar uma dica pra quem quer viajar esse mês? Sônia, por isso que eu falo que, eu falei aqui que você tem que aprender a mexer com a internet. Ah, eu tenho 80 anos, não importa. Hoje tem escola de informática pra terceira idade. Sim, é verdade. Sônia, eu tenho amigos que ficam na internet buscando oportunidades de comprar uma passagem pro Nordeste, pro Sul do país, pagando 80 reais. Mais barato que de ônibus. Porque as companhias oferecem determinados horários, você comprando com antecedência. Você pode viajar pro Brasil, mas é baratinho. É óbvio. Ah, eu quero viajar amanhã, é mais caro. Mas viagens, você possa fazer esse planejamento, como a Marcia tá dizendo, no mês de junho, cuidar da família, não sei o que. Eu tenho certeza, se entrar na internet no mês agora de janeiro, você vai viajar pra qualquer lugar do Brasil por 80 reais. Já, olha, lá pra junho. Mas pra fora do país também, ela fica em um quarto preço, se você comprar seis meses. Com antecedência. Muito barato, mas é muito barato, tanto pra dentro quanto pra fora. Por isso que eu digo, nós estamos em janeiro, então junho é pra ver a parentada, é pra estar com meu irmão lá do norte, do sul. Já se organiza. Já compra já, se organiza. Por isso que nas metas que a gente tá dizendo, você já vai escrever. E eu vou visitar em junho o meu parente, e nesse período você vai achar agora uma boa passagem aérea barata, você vai ter mais conforto, e vai num preço bem em conta. E você se disponha mesmo, esse compromisso, e vai acabar achando um caminho, né, que te leva à realização disso tudo. Junho, cuida do lar, pode viajar. Julho é mês de férias. Pois é. Tudo bem, muita gente vai viajar, mas é um mês de autoconhecimento. Tá. Autoajuda. Procure alguma coisa pra te ajudar, procure alguma coisa pra você entrar em reflexão, vai viajar, uma reflexão. É, viajar propicia muito isso, né? Não é? Então assim, o que eu tô fazendo aqui? Por que que eu tô aqui? Por que que eu tenho medo da morte? Se a morte é certa? Não existe nem a morte. Já que a morte, ela, a morte deixa a nossa vida até mais bonita, porque você tá deixando um legado. Então, Julho, é o mês de você pensar assim, pra que que eu vou ter medo? Da única coisa que vai me acontecer? A morte. Então, eu vou deixar um bom legado, um autoconhecimento, o que que você precisa mudar aqui dentro? É um mês de você fazer uma autoanálise, e começar a tua terapia, né? Então, é o mês assim, ah, tô precisando de uma ajuda, vou fazer terapia, tá bom. Senhora, quer ver outra coisa, Marcinha? Tem pessoas que você pergunta assim, qual foi o último livro que você leu? A pessoa nem lembra. Verdade. Quer dizer, a pessoa, você não procura um livro que possa te ajudar, emocionalmente, te dar uma dica. Ou seja, um livro da área profissional, ou seja, um livro da área de autoajuda. De autoajuda, né? Ou procure, ah, mas eu tô sem dinheiro, não tem desculpa, Sônia. Eu, eu tive no banco recentemente, um cara daquele sebo de rua, o cara vendendo o livro lá, cinco reais. Verdade. E bibliotecas. Sem pressas as pessoas. Então, pô, o mês de julho, eu acho muito legal. Quando eu viajo, eu levo um livro. Pra ler. Sempre também. Pra refletir. É verdade mesmo. E assim, quem não tem dinheiro, você também pode, né? Frequentar bibliotecas. pede emprestado de alguém. Bibliotecas maravilhosas, aqui em São Paulo. Pode ler pela internet também, né? Tem tanto livro. Tem tanto, né? É verdade. Você lê pela internet, livro de graça. A internet. Então, as saídas existem hoje mais do que nunca, né? Graças à internet, você é um universo também, viu? Onde é que a gente tá? No mês de agosto. De agosto, agora. Pois é, agosto é o sol, né? Vai ser o mês de expansão. Tudo. Faça tudo o que você quiser na tua vida pra crescer. Eu disse tudo. No trabalho, no amor, na sabedoria. vai atrás. Então, é o mês que a gente tá chamando de vá atrás dos seus sonhos. Vá, mas é pra ir mesmo. É o mês onde o sol vai estar, sim. É o regente, né? Do ano. É o mês maravilhoso. Então, tudo. Sonhou no quê? Sonhou com o quê? O que você quer? Vai lá, vai atrás. Vai atrás de tudo que você quiser. Troca seu carro, compra a casa nova. Então, é o mês propício pra expansão em todos os aspectos. Maravilha. Sendo que você tava falando de de repente parar e falar pra onde eu quero ir, né? O que eu vou? O que eu tô fazendo aqui? Isso, eu não... Eu li há muitos anos um livro, não sei se conhece, chamado Gerente Minuto. Já ouviu falar desse livro? Já ouviu o livro. Ele foi muito famoso, campeão de vendagem, essa coisa toda. Gerente Minuto. O Gerente Minuto. E era muito interessante porque o que ele falava de fundamentalmente, depois você lê todas as páginas, é assim, todos os dias da sua vida para um minuto, 60 segundos e pergunta eu tô feliz aqui, o que é que eu tô fazendo aqui, pra onde eu quero ir, o que tá me acontecendo nesse minuto, me faz feliz, me faz infeliz, sabe? Pra onde eu vou agora? São as perguntas fundamentais pra você, rapidamente, 60 segundos, você faz um balanço do seu dia, você faz um balanço até na sua vida, quando você pergunta, tô feliz ou tô infeliz agora? Pra onde eu vou daqui? Pra onde eu quero ir? São 60 segundos apenas. E é uma coisa muito interessante porque tinha o Hélio Ribeiro, comunicador, você deve lembrar também, um dos maiores comunicadores do Brasil, ele tinha o programa de rádio e ele fazia uma coisa muito interessante, ele colocava o tic-tac do relógio, 60 segundos, era aquele minuto que você conseguia ouvir o minuto passar e ele falava exatamente isso, ouça esse minuto passando porque ele não volta mais, é a primeira e última vez que você tá ouvindo o seu tempo passar, pra você ver a importância desse tempo e tudo que você poderia fazer dentro desse minuto que o tic-tac tava ali te apontando, eu acho que isso dá um norte mesmo pra vida da gente. Tem uma coisa muito clara, que o tempo é diferente pra cada pessoa por conta da idade. Sim. Então hoje, com o meu 60 e tralala, meu tempo é muito mais precioso. Sim. Porque eu já estou côncia de mim, já vivi bastante, então eu quero aproveitar o meu tempo pra ser feliz. Então eu conselho pros jovens, aproveite quando você é jovem, não faça tudo alocado, para, pensa, vai criar teia, né, você pensar o que você tá fazendo, o que que é, vai criar teia de mágoa, de coisa horrorosa, pra quê? Limpa aquilo, é aquele segundo, é aquele momento, é aqui agora, não tem um livro aqui agora que é sensacional. Então não dá pra você ficar, ó, lamentando o que foi, pelo amor de Deus, não cria teia, gente, pelo amor de Deus. Exatamente, tira o excesso de bagagem. E outra coisa, em cima do que você falou, Sônia, tem gente que se você olhar pra 2015, 2014, você faz a seguinte pergunta, o que que a minha vida mudou em 2015, 2014? Ou a pessoa fala assim, não mudou nada, se não mudou nada, você tá vivendo uma vida rotineira, numa zona de conforto, ou a pessoa fala assim, minha vida só piorou em 2014, 2015. Então é o seguinte, tá na hora de mudar. Claro. Se a sua vida tá na zona de conforto, ou está piorando, se você não mudar e não mexer, só vai piorar. Então tem que mudar. E a Marcia falou que no mês de agosto é corra atrás dos seus objetivos. Exatamente. Vamos mudar, vamos pra frente. Vida é movimento, né? Movimento. A imobilidade é morte, não precisa dizer mais nada, né? Vamos lá, setembro. Setembro. Acabe todo o projeto que você iniciou. É o mês de limpar a casa, limpar que eu falo é limpar. Tirar o que que você tem dentro de uma gaveta, pensa agora, de coisa que você não usa, pelo amor de Deus. Coisa parada ali, é o seguinte, se você tem um armário cheio de malhas, não vai entrar uma nova, não cabe. O universo é assim. Você tem o vestido de novo, você casou há 40 anos, filha, tá lá o vestido guardado, pra quê? Tá ocupando um espaço que é de outra coisa. Então você deixa de ser próspero. Limpe a casa, mas é limpar mesmo. Jogar fora, tudo aquilo que... Jogar fora não, pode ter tanta gente que... Livro que você já leu duas, três vezes. Dá, doa, tudo, mas eu tô dizendo tudo. Vai dar, eu juro que tem gente que a sala inteira fica lotada de coisa, ela fala, eu tinha tudo isso? Porque a tua energia de prosperidade, ela para na hora que a tua casa tá velha, velha não, cheia de coisa velha. Lotado. Como é que vai entrar mais um par de sapato aí, minha amiga? Você tem 40 que você não usa faz tempo, o bico é redondo, agora já não tá nem usando mais isso. Então, doa, dá, então, limpe a tua casa, aproveita setembro que é pra isso, tá? Tá certo, setembro é o mês de acabar todos os projetos que você iniciou e limpar a sua casa, a sua vida. É, a partir do momento que você limpa a casa, você automaticamente, o novo entra, juro que é assim, o novo não entra em casa lotada de coisa, né, não entra mesmo, isso é muito claro. Então, limpa, gente, aproveita e pinta a tua casa. Marcia, eu faço até um desafio pra você fazer hoje, que dia 1 tá todo mundo animado, abre o armário da sua roupa e dá uma olhada. Sabe, você pega aquela roupa, quanto tempo faz que eu não uso essa roupa? Seis meses, um ano? Vou dar. Gente, se você não tá usando, limpa o seu armário. Livro velho, livro em borracha, estraga, faz cheiro na sua casa. Aquele monte de papel que você arquivou, sabe aquelas contas de luz que você tem do ano 2000, que não serve mais pra nada? Arranca da sua casa e abre espaço, tem uma coisa de panela, a mulher gosta de umas panelas velhas. E não usa? Não usa pra fritar nada. E aquela panela ali. Tá ali. Gente, pelo amor de Deus, nem tampa tem, né? E homem gosta daquele, a pessoa tem uma casa que tem atraso, tem um local pra guardar tranqueira, aquilo parece que tá caindo, limpa aquilo, pinta de outra cor e desocupa a sua. Mas assim, vocês não acham que isso vale pro lado emocional também? A gente tem de gaveta, é uma renovação. Cofrinho. Abre as suas gavetinhas aí, ó, e vai limpando, passa um aspirador. Não, porque você limpa a sua casa, você limpa a sua mente. É verdade. Isso é verdade. Quando você termina, você fala, ufa, foi embora. Isso é uma coisa impressionante. É muito bom, na verdade, né? Outubro. Bom, outubro é o mês do amor, ó, gente, amor. Pronto, vai procurar teu amor. Esse mês, se renda, esquece o resto. Salmo 111, 9 e 15 da noite, se veste de cor de rosa e pink, vai pra guerra, luta, né, minha querida? Porque assim, vai pra academia do menino aí, vai pro seu dentista, é o mês do amor. Você vai ver como esse ano, muita gente vai começar a namorar, vai estar lindo o mês de outubro pra amor. Então, se permita isso, sabe? Se permita isso. É importante que as pessoas ainda acreditem em ter amor. O Jordão tava dizendo, é, tem gente que porque foi infeliz tem medo do amor. Mas foi, porque foi, acabou, passou. Se abra pra novo amor. Não, e tem gente que se acha velha pra um novo amor, né? Impressionante isso. Imagina, olha, já passei da idade, né? Tem uma série de coisas assim. Amor não tem idade. As pessoas se colocam limites no que a vida ainda pode, te trazer, é muito doido. Novembro. Novembro, eu acho assim, é o mês campeão de dinheiro. É o mês de dinheiro. Ganha dinheiro, vai ganhar muito dinheiro. Você vai ganhar muito dinheiro, tudo que você fez aqui nesse ano, garanto a você, que se você plantou, novembro você vai... Vai correr. Vai muito. Novembro é o mês do dinheiro. Então, Salmo 23. Salmo 23 direto, 10 vezes por dia. é de, olha, gente, você, tudo que você quiser fazer com relação ao dinheiro, faça esse ano. Ah, eu quero jogar. Tem tanta gente que joga. É o mês do jogo, é o mês da sorte, é o mês do dinheiro. Dinheiro, dinheiro, dinheiro é novembro. E já vai ter feito o envelope do dinheiro. Já vai ter feito o envelope. Então, aí, ó, uma coisa bate com a outra. Dezembro. É o mês de encerramento, de ciclo, né? Então, muita coisa, infelizmente, esse ano, muito casal vai se separar em dezembro. Então, sociedade, sociedade que não vai bem, vai chegar, vocês vão ver, depois vocês me contam. Vai ser final de ciclo, tanto em sociedade, como no amor. Uma pessoa que trabalha com você há muitos anos, de repente, ela sai, tchau, o empregado teu vai embora. Vai ser o mês de encerrar ciclos. aproveite e encerre aquele ciclo que te faz mal. Não é verdade? Não é, lógico. Tem coisa que faz tão mal pra pessoa e ela não consegue encerrar o ciclo. Então, aproveita que vai estar propício a isso e, ó, encerra o ciclo. Faça direitinho, passo a passo e você vai ver como você vai ter um ano bárbaro, um ano maravilhoso. Eu tenho certeza. Maravilha, né? Lodelo, um balanço, assim, de tudo isso que a gente falou aqui. Sônia, a gente tem que, eu acho que a vida é um crescimento. Sim. Você tem que buscar crescimento. Nessas cinco áreas que eu falei, melhorar a sua saúde, melhorar a sua espiritualidade, melhorar o trabalho que você faz, você pode fazer melhor. Melhorar a questão do dinheiro, você pode melhorar. A questão da saúde, agora você tem que se dispor a fazer. Por isso que o dia um do ano é um dia bacana. É verdade. Ontem você já vibrou, já foi aquela festa, mas hoje é o dia de pôr a mão na massa. Ficar parado não funciona pra ninguém. você tem que ir à luta, como disse a Marcinha agora. Ou seja, eu acho que o que a gente tenta fazer aqui no programa, né, Sônia, é fazer as pessoas a terem mais sacada, informação, e você fazer a sua parte. Fazer uma paradinha só pra te perguntar, você já tá participando da promoção da Virada? Ainda dá tempo, então envia agora mesmo um SMS com a palavra TV pro número 46923. São motos, Yamaha e carros HB20 zerinho. Eu vou repetir, envia um SMS com a palavra TV pro número 46923 e participe. Boa sorte. Vamos continuando. Então é uma mensagem, acredito em 2016, acredito no Brasil. 2015 foi um ano tão triste de ver tanta sujeira, tanta corrupção, não aguento mais ouvir falar nisso. Você vai ver esse ano, porque é o ano de Jesus, gente, peraí, e do sol. É a luz em cima da sombra. O que tá escondido vai aparecer. Tá? É a luz em cima da sombra. É Jesus no comando. Então, quem tem força do bem, vai vencer. Então, assim, outra coisa, é um ano pra você parar pra pensar, eu acho que tem uma coisa muito simples. Deixa de achar que você tem, pra ser feliz, o outro tem que tá feliz. Não é assim. Você tem que ser feliz pra ajudar o outro quando ele não estiver bem. Então, tem mãe que fala assim pra mim, é, meu filho não conseguiu emprego, eu tô chorando mentira. Não é assim, senhora. Meu filho vai conseguir emprego e eu estou aqui bem, eu tô bem. Ele tá tristinho, mas eu tô aqui pra ajudar. Então, não entra na história dos outros, porque os outros também não gostam. Ajude os outros, né? Então, a gente tem que ter a nossa história, eu sei que é difícil pra uma mãe, mas assim, você tem que tá forte quando teu filho precisa, você tem que tá forte quanto a irmã precisa e não entrar na vida dela e querer viver, viver a vida dela. Isso é o mais importante. E também achar o seguinte, eu só vou ser feliz se, não, eu sou feliz agora. Esse negócio de ser, tira o ser da sua vida. Eu vou ser feliz, sim, eu vou ser feliz se eu tiver um carro, eu vou ser feliz, não, eu sou feliz, sou inteira porque eu estou aqui, viva, ó, de carne e osso. Já a dádiva da vida, gente, nós estamos iniciando hoje mais um ano de vida na terra, faz valer, tá? E eu acho assim, eu trouxe a velhinha branca pra você, acendam hoje já, velhinha, qualquer velhinha branca, esse ano é o dia de acender vela branca, Jesus é branco, é pureza, então acenda uma velhinha branca pros deuses, pra você, pro seu anjo da guarda, e eu acho que assim, a pessoa vai poder viver melhor, né? Eu acho. Não dá pra mudar, se não dá pra mudar tudo, muda a tua vida, caramba. Não dá pra mudar a vida de quem tá do lado? Não, não dá. Então muda a tua, e vai assim, aos poucos sendo feliz, que a única coisa que eu quis, e que a gente tem aqui na terra, é que ser feliz, é agora, eu tô aqui agora feliz, aí eu vou estar daqui a pouquinho em outro lugar feliz, pleno, para de ser ansioso, eu estou aqui agora, daqui a pouco eu tô lá, porque não dá, o cara ansioso, ele não tá em lugar nenhum, portanto ele não se realiza. E mais, a pessoa toma banho, pensa no problema, não aproveita o banho, a pessoa tá comendo com a família, fica falando de outra coisa, em vez de conviver com a família, felicidade é um momentinho que você tem, e você vibrar com aquilo que você tá fazendo. É, como o Gilberto Júlio já cantava, o melhor lugar do mundo é aqui, e agora, e é a mais absoluta verdade, né? Nordelo, seus contatos. Soninha, eu queria passar o meu Twitter, que é o arroba Jorge Lordelo, o Facebook, o Instagram, que é o arroba Jorge Lordelo Oficial, e convidar todos amanhã, aqui na Rede TV, sábado, às 10h15 da noite, Operação de Risco, com mais um episódio inédito pra você. Primeiro do ano, né? Primeiro do ano. Primeiro do ano, Operação de Risco com Jorge Lordelo, aqui na nossa Rede TV. Telefone, né? 3711-0180, www.marshafernandes.com.br, no Sensitiva, deixa eu, Sensitiva Marcia Fernandes, acho que tá certo isso, eu tenho meu Face com mais de 700, 680 mil pessoas, juro que eu estou todos os dias lá, a turma acha que não sou eu, sou eu, até as duas da manhã, e eu respondo a 10, 15 pessoas por dia, com o maior amor do mundo. Então vai lá, conta lá o que você tá precisando, e a gente vai, aos poucos, podendo te ajudar, com todo carinho, tá? O que eu posso fazer, eu faço, né? Com toda certeza, viu? Bom, olha, deixa eu mostrar os livros, pra você já começar a ler os salmos aí, que vão te ajudar, conseguir uma energia positiva, muita proteção, durante 2016, o salmo nosso de cada dia, e também o cristal, o cristal nosso de cada dia, são as pedras, a Marcia sempre traz aqui pra gente, sempre te orienta como usar, essa que o Lodelo tá segurando, é a pedra do sol, né? Que você deve ter sempre, pra muita luz na sua vida. Então, é só você pedir pelo site, da Marcia, ou pelo telefone que tá aí, na telinha, www.marciafernandes.com.br, R e o telefone 1137-1101-80, né, Marcia? Isso. Bom, olha, meu Instagram e o Twitter, arroba Sônia Abrão, só, tá? O resto é fake, nem acredite nessa história, e lembre-se sempre, que se com fé é difícil, sem a fé, é impossível, então, vamos ter fé, que tudo há realmente de melhorar, e vamos em frente, que é trazer gente. Segunda-feira, nós estamos de volta, com mais uma tarde a sua. Obrigada, Lordelo, obrigada, Marcia. Bom final de semana pra vocês. Bom ano, exatamente. Super beijo, tchau, tchau.